Boa tarde a todos, muito bem-vindos novamente para a 22ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL. Vamos reiniciar o nosso julgamento dos processos pautados. Eu peço ao secretário-geral que anuncie o próximo item. Boa tarde a todos. O próximo item será o de número 25, processo 48500-3223-2021-57. Recurso administrativo interposto pela ANEL Distribuição Goiás em face do auto de infração número 4 de 2019, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais e regulamentários relacionados à qualidade técnica do fornecimento de energia elétrica. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, informe que há pedido de sustentação oral. Senhoras e diretores, a AGR, em conjunto com os técnicos da Sociedade ANEL, na período entre 24 e 28 de junho de 2019, realizou a ação fiscalizadora na sede da ANEL Distribuição Goiás como sentido de verificar a prestação de serviços adequados quanto à qualidade do atentamento comercial. Foram registrados seis constatações, doze não conformidades e três determinações e uma recomendação, todas constantes do relatório de fiscalização 002 de 2019, AGR-SFE, parte integrante do TN 003 de 2019, emitido em 38 de 2019. Em 12 de setembro de 2019, por meio da carta ANEL Goiás 123 de 2019, a distribuidora solicitou o prazo adicional de 15 dias para apresentar a manifestação ao TN. por intermédio do ofício 1295 da AGR e, de 16 de 2019, a AGR concedeu o prazo até 4 de 10 de 2019. Em 4 de outubro de 2019, a distribuidora manifestou no termo de notificação por meio da carta ANEL Goiás 140 de 2019. Em 15 de novembro de 2019, a gerência de energia da AGR decidiu pela emissão do AI pelo cópico em favor da distribuidora penalidades de advertência de multa no valor total de 62 milhões de reais, 115 mil, 208 e 17 reais. Senhores diretores, considerando que estava no bloco, eu creio que até aqui já é o suficiente do relatório para que nós tenhamos a leitura e já peço licença para passarmos direto à sustentação oral. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Elidio José Bonfim Continho, representante da ANEL Distribuição Goiás. Informe que o senhor dispõe de 10 minutos. Boa tarde, doutora Camila. Em nome da diretoria, cumprimento todos os colegas da agência, superintendência aqui presente e aqueles que nos acompanham. Esse é um processo que a gente precisa parar para analisar, dado uma agenda e aqui eu quero já reiterar o trabalho de fiscalização que a SFE tem feito junto com a agência estadual, mas que nesse caso específico a gente tem um problema e aqui a gente está falando um pouco da desimetria e do cálculo que foi feito para a multa. O ponto importante aqui para falar da agenda é que a gente está falando sempre de uma concessionária privatizada em 2017 que faz parte de um bloco de empresas que estavam naquele bloco de desestatização do controle federal e que, no momento dessa fiscalização, se passava pouco mais de dois anos da privatização. Isso é importante colocar porque a ANEL Goiás tem tido uma sequência de fiscalizações que são bem importantes pontuar, porque quando a gente olha esse bloco de empresas que estavam nesse controle do processo de desestatização, a gente não vê da mesma forma essa quantidade de processos. Isso é um ponto bem importante e eu queria começar pelo plano emergencial, que é a vigência do plano emergencial, ele é o primeiro plano emergencial do segmento de distribuição no país. O que significa isso? A gente tem um processo muito bem estruturado dentro da SFE com plano de resultados para todas as categorias, seja o segmento de distribuição, transmissão, com acompanhamento periódico num ciclo anual. Esse caso específico, a ANEL Goiás tem o primeiro processo do plano emergencial, que é um plano de 18 meses, com reporte mensal e reuniões mensais. Cabe aqui também citar que foi um acompanhamento junto com essa agência, com o governo do Estado de Goiás, com o Ministério de Minas e Energia, com reuniões mensais nessa própria agência. Então, assim, um processo de um acompanhamento muito minucioso. Mas tem um ponto importante, que é, ao longo desse processo, instaurado o plano emergencial, nós tivemos dois processos de fiscalização. Um deles no âmbito comercial e o segundo no âmbito técnico. Hoje o processo a gente vai falar exclusivamente do âmbito comercial. Mas o ponto importante, acho que o doutor Efraim já leu ali no início do voto, é uma multa que ela foi originalmente de 62 milhões de reais. Existia um erro do ponto de vista de aplicação ali por conta do BMP. Após essa correção, essa multa chegou em 45,6 milhões. Ela chegou a ser intitulada como a multa, a maior multa comercial no segmento de distribuição. E ela precisava ter, naquele momento, em 2019, uma penalidade que deveria ser exemplar. E o exemplar não são as minhas palavras, foi os termos utilizados por essa agência quando dá a aplicação dessa penalidade. E hoje a gente se encontra na sustentação oral. Esse slide a seguir é bem interessante, porque ele mostra exatamente o momento que a distribuidora estava vivendo. Ou seja, em fevereiro de 2019, dois anos após a privatização, nós tivemos o plano emergencial. E no meio do plano emergencial, com compromissos firmados com a agência, tanto no aspecto comercial quanto no aspecto técnico, a gente teve essas duas fiscalizações. Lembro eu aqui, pessoalmente, conversando com o superintendente, o doutor Diácono, hoje aqui compondo a mesa diretora, que falava que não caberia tanta fiscalização no meio de tantos compromissos. E a gente via ali uma overdose de demandas por parte do regulador sem ter tempo hábil de uma recuperação. Por quê? Porque a gente está falando de uma distribuidora que se encontra em recuperação e essa casa conhece bem esse processo. Então, o que é um ponto que a gente queria trazer é que o plano emergencial foi encerrado pela diretoria geral dessa casa. Ele foi considerado como sendo, trazendo resultados satisfatórios. Isso compõe, inclusive, a nota conjunta, a nota técnica da SFR, SRD e SMA. E existia uma melhora, como se evidencia até hoje, uma melhora contínua dos indicadores da distribuidora. Pela questão da fiscalização, lembro eu aqui na solicitação, que foi feita à época, que a fiscalização seria meramente um processo administrativo e que, de fato, teria uma penalidade, porque não houve tempo hábil para recuperar. E esse é um ponto, quando eu comparei com as demais empresas que foram desestratizadas, é que a gente não vê esse mesmo vigor por parte do regulador. E essa é a questão que a gente traz aqui, um pedido para a gente observar. Estamos tendo equilíbrio com as distribuidoras que foram privatizadas a partir de 2019? Essa é uma dúvida que eu acho que é importante para ponto de reflexão. E o segundo aspecto é com relação à majoração que foi feita, ou seja, a aplicação da dosimetria. Essa penalidade, que iniciou em 62 milhões, que foi para 45 milhões, e após o recurso na AGR chegou a 43, lembro quando tive reuniões com o conselho diretor da AGR no estado de Goiás, e que a própria equipe da gerência de energia falava Houve muita pressão, houve muita demanda de que essa multa tivesse um valor alto, um valor agregado muito alto. E eu lembro de uma expressão dita pela gerência de energia, da AGR, que chegaram a simular mais de 15 vezes para que realmente fosse essa multa nesse montante apresentado afinal. E o que a gente viu é, na majoração da gravidade, a gente vê que o descumprimento por plano de resultados já existia compromissos firmados no plano emergencial, ou seja, não caberia uma fiscalização naquele momento, esse é o entendimento, isso a gente pediu a anulação dessa penalidade, esse era o pleito inicial, hoje a gente vem aqui simplesmente para dizer, olha, mesmo mantendo o processo punitivo e a multa, a gente entende que a dosimetria precisa ser corrigida. Por quê? Porque a gente viu aqui algumas aplicações inéditas. A primeira é, a majoração em 25% nas não conformidades, ela extrapola os 50% que já é utilizado hoje, o que resultou em 75%. Só essa parte a gente está falando de um adicional de 10 milhões de reais. A gente não viu aqui fundamento legal e regulamentar, porque em nenhum outro processo deliberado para essa casa, a gente viu essa aplicação dessa regra ser feita dessa forma. ou seja, é a primeira multa no segmento de distribuição que tem esse tipo de gravidade e por reincidência. E a reincidência é de temas, inclusive, que não faziam parte do plano de resultados inicial. Então, aqui tem um alerta, olha, a gente não vê fundamentação legal e regulamentar para amparar essa dosimetria que foi aplicada. Então, o pleito final, dado que o inicial era de cancelar essa multa, a gente não teve êxito, era de, no mínimo, se tirar essa majoração por gravidade em todas as não conformidades. E aqui, um ponto importante, é que o plano de resultados, ele, de fato, ele não implica no estabelecimento de novas obrigações. E o que a gente viu nesse processo é que, de fato, estão se aplicando. E, ainda assim, nessa questão da majoração, eu acho que a gente tem que olhar esse processo, mas olhar de uma forma mais macro à distribuidora em Neu Goiás. Por qual motivo? Esse é o primeiro processo de uma leva de vários outros que vão ser deliberados por essa diretoria. Hoje, se nós somarmos todos os processos que estão vigentes, a gente está superando 145 milhões de reais. 145 milhões de reais é mais de 50% da cota de reintegração que é para você garantir a troca dos ativos que estão envelhecendo. Ou seja, ela é muito pesada, não existe nenhum agente no setor elétrico que suportaria o pagamento integral desses 145 milhões. Por esse motivo, a gente pede, então, a revisão da multa. E aí... Falhou aqui. Se eu puder passar, obrigado. Eu acho que dois pontos importantes, pensando, inclusive, nos próximos processos, nos próximos processos punitivos que serão deliberados, é considerar os resultados satisfatórios obtidos pela NUAIS no âmbito do plano emergencial, que é o período de fevereiro de 2019 a agosto de 2020, e retirar a majoração da gravidade por descumprimento do plano para todas essas não conformidades. E aí, reiterando o compromisso que nós temos, a gente não está aqui para dizer que, olha, não houve não conformidade. Não, os autos do processo estão aí. fomos super transparentes. Aquilo que é problema a distribuidora assumiu, agora aqui, de fato, há um erro, há um problema na aplicação da regra, e a gente pede que esse tema seja revisto. É o pedido do doutor Efraim e demais diretores. Obrigado. Obrigada, Elidio, pela sustentação oral. Procuradoria? Muito obrigado, Elidio, pela sustentação oral em nome da Enel. A procuradoria não emitiu parecer nesse processo específico. Senhores diretores, agradeço ao Elidio pela sustentação. aceitam. Senhores diretores, perdão, caí aqui, mas já retornaram. E, dando continuidade, primeiramente, agradeço a sustentação feita pelo doutor Elidio, o qual, de certa forma, sustenta com argumentos que, a priori, todos já foram enfrentados, tanto pela agência estadual, quanto corroborados pela nossa superintendência fiscalização da Enel, tanto que é objeto da nota técnica que subsidia o voto que ora trago para os senhores diretores. Basta olhar no quadro do item 102, do que eu vou colocar aqui, mas tem um ponto que chama a atenção. É a sustentação no tocante a tentar criar um cenário de dizer que a Enel está analisando de forma não isonômica no ambiente das nossas fiscalizações, o que, para mim, me parece uma afirmação um pouco descabida e um pouco desprovida de um racional de defesa, até porque nós estamos aqui a analisar o caso da Enel Goiás. Então, acredito que a sustentação oral não está aqui para olhar para a empresa A, B, X ou Z e dizer ó, você não olhou a empresa X, Y, Z conforme você está olhando a minha. Aqui, o que a gente tem é regramento posto, uma fiscalização posta para o cumprimento do regulamento e foi constatado pela AGE uma série de descumprimentos e descumprimentos estes confirmados pelas nossas áreas técnicas. e que todos aqui são sabedores do grau de responsabilidade que tem as nossas áreas técnicas no intuito de tentar cumprir o regramento posto para as concessionárias. O que a gente observa de certa forma na sustentação são argumentos técnicos que a priori já foram todos sopesados nas notas técnicas. O voto já está posto desde quinta-feira voto então senhores diretores peço venha aqui aos demais diretores e não conseguir enxergar fatos novos que me permitam retirar o processo de falta ou mudar o entendimento que ora trago no voto e passo diretamente ao dispositivo de voto mas antes gostaria de trazer aos senhores diretores que houve ali um escrutínio muito forte por parte da AGÉ onde já foi sendo mitigado boa parte desses valores em que por último a ANEL ainda reduziu a multa dos 45 milhões para 31 milhões após uma avaliação feita tanto pela superintendência fiscalização de eletricidade quanto por este relator o palco vulguru em quase sua total integralidade de entendimento por parte da SFF feito esses esclarecimentos passo diretamente ao dispositivo de voto diante do que consta no processo 48 500 3 2 2 3 2 2 de multa no valor de 45 613 576 86 centavos para o valor de 31 779 881 17 centavos é o voto senhoras diretores em discussão eu queria fazer umas observações aqui eu estava olhando aqui o o ranking das distribuidoras é o ranking que mostra a qualidade do serviço especialmente olhando para a DEC e FEC na questão da continuidade da prestação do serviço a Enel Goiás ela é a antepenúltima colocada nesse ranking então nós embora tenha respeito aqui pelo Elidio e pela empresa também claro pelo trabalho pelo esforço que faz mas sinceramente uma empresa que está é a antepenúltima no quadro não me parece que nós podemos dizer que houve grandes melhorias como foi afirmado aqui pela pela sustentação oral e me chamou atenção também uma afirmação aqui que eu reputo como grave que foi alegado na sustentação que a AGR acho que é AGR ela teria dito que a multa teria que ser alta essa é uma afirmação grave porque inclusive foi dito aqui no púlpito que ela fez várias simulações para chegar num número alto ora não é esse o objetivo da agência nenhuma agência então essa afirmação ela grave porque está se dizendo aqui que houve uma manipulação em outras palavras uma manipulação dos números para que se chegue a um valor muito alto então isso me preocupou muito e eu acho que isso aí precisa ser esclarecido porque se assim a afirmação foi que a empresa teria a agência estadual teria dito isso então eu acho que isso precisa ser investigado porque aqui foi dito em público e para todos ouvirem que ela fez isso então eu acho que isso precisa ser investigado porque é grave porque não é esse o objetivo de nenhuma penalidade nós não queremos que a penalidade seja alta ou baixa nós queremos que ela seja justa então eu acho que isso precisa ser bem investigado para que a gente possa aferir inclusive porque se houve uma afirmação que indevida por parte da empresa por parte do representante da empresa nós temos que tomar providências para que isso seja corrigido e se houve se for verídico isso que está sendo feito temos que investigar também tomar as providências junto à agência estadual bom eu queria só tecer uns esclarecimentos acompanhei bem esse processo então precisamos voltar um pouco na linha do tempo essa fiscalização ela foi motivada por um descumprimento pela NEO Goiás de um plano de resultados a época estava sendo acompanhado pelo então diretor Rodrigo Limpe já tem até um pouco de tempo isso o plano de resultados com a NEO Goiás ele foi inclusive encerrado antes da hora tamanho desempenho ruim da distribuidora e dessa daquele descumprimento gerou-se duas fiscalizações essa e uma outra técnica que mais ou menos dão uma em termos de valor absoluto as duas juntas por volta acho que de uns 80 milhões alguma coisa assim foram penalidades um pouco mais elevadas não no sentido de que se buscou chegar a uma penalidade alta na verdade sim foi o primeiro caso de uma penalidade em função de uma má prestação de serviço tendo passado por um plano de resultados ou seja uma primeira penalidade no sentido de uma fiscalização responsiva que a NEO implementou desde 2015 e que chegou nesse primeiro caso inclusive até para como ser o primeiro caso inclusive está aqui relatado inclusive a CFE participou junto das duas fiscalizações da técnica e dessa comercial justamente para ter uma padronização das penalidades então interpretando assim o que o Lídio comentou que fez simulações no sentido de buscar penalidade máxima foi exatamente o que ocorreu o que ocorreu foi aplicar penalidade justa no sentido de um descumprimento ruim de quem teve a oportunidade de passar para um plano de resultados e que foi decretado ruim inclusive antes do final do plano tamanha a situação ruim que estava a distribuidora à época essas duas fiscalizações inclusive elas ocorreram paralelamente ao que ele realmente chamou de um plano emergencial e foi justamente todos os envolvidos mesmo o governo do estado o secretário de infraestrutura Adriano sempre participado dessas reuniões mensais aqui na plenária tamanha exatamente tinha muita reclamação do governador do estado com a prestação do serviço então as duas fiscalizações elas foram resultantes do plano anterior o plano de emergencial é porque não dava para a Enel Goiás ficar não ter um acompanhamento diferenciado esse plano de emergencial nada mais é do que um plano de resultados com ações emergenciais que na época o diretor-geral André Pepitone cobrou da presidência da Enel para poder mostrar e surtir ações de curtíssimo prazo porque as ações que estavam se colocadas estavam ainda com resultados ainda muito longe de serem alcançados e precisava dar uma resposta rápida para a sociedade goiânia então assim estou resumindo um pouco todo esse contexto que foi levado o plano emergencial ele é verdade ele foi depois colocado satisfatório todas as metas não foram atingidas porém houve uma melhora de certa forma na prestação do serviço o que são ações paralelas então depois do plano emergencial ele foi finalizado a Enel Goiás entrou de novo no rito ordinário de utilização e teve dois temas destacados que foi continuidade e ligações com obra que eram os grandes gargalos da distribuidora continuidade ano passado não andou a distribuidora passou um ano inteiro sem melhorar o desempenho dos conjuntos tanto é a razão pela qual ela está tão ainda atrás nesse tema que esse ano está tendo que correr atrás do prejuízo para ver se cumpre lá o discador contratual e o discador no passado tem que ver se vai cumprir esse segundo ano ou não então só para deixar um pouco clara a preocupação do diretor no sentido de que houve simulações no sentido de chegar em valor mas temos o valor precisa do valor ser isso não foi isso que aconteceu foi na verdade literalmente um primeiro trabalho que foi feito conjunto com a agência estadual no sentido de qual o melhor a penalidade que deveria ser aplicada para fazer jus àquela distribuidora que não respondeu ao instrumento que a NEO colocou como plano de resultados e o plano de resultados à época que era inclusive de dois anos ao contrário de hoje que é apenas de um ano então é inclusive hoje não é dessa forma então só queria contextualizar um pouquinho e aproveitar essa questão que o Elidio colocou assim a Inel Goiás está sentindo sendo tratada diferente em função de os diferentes são tratados em função das suas performances diferentes o diretor Elvo colocou aí a questão do ranking dela o ranking esse é o ranking do DGC se eu leio a gente utiliza de um outro ranking que tem na SFE no sentido de que ele aborda todos os temas da distribuidora até para não ficar preso só a continuidade então são 11 temas que a SFE tem um painel mostrando como é que está o desempenho de tema a tema e juntando essa cesta de temas para poder verificar a Inel Goiás está sempre lá entre as quatro últimas razão pela qual por isso que eu entendo razoável esse tipo de processo que foi feito o outro se eu não estou enganado ele já foi até deliberado o técnico não foi não não está em recurso não é Elidio doutor Elvio só para esclarecer que a fiscalização técnica não é o objeto aqui a fiscalização comercial e eu concordo integralmente na parte técnica realmente a gente performa-se abaixo e o Diácono tem plena razão então então assim e nesse caso aqui algumas questões foram atenuadas porque aqui tem muita da questão objetiva descumprimento de prazo comercial é o valor objetivo você tem 100 prazos 100 processos lá que deviam cumprir cumprir o 30 matemática é direto em termos de abrangência que eu estou falando né então e depois posteriormente foram feitas outras fiscalizações dentro da mesma característica de processos punitivos decorrendo de planos ruins e a gravidade sempre foi majorada esse é o conceito para justamente penalizar aquela que não performou no âmbito de planos de resultados isso é não mas isso acontece muito menos de 10% dos temas fiscalizados pelas vamos chamar a SFE e as agências estaduais todas juntas a imensa quase a sua totalidade tem planos de resultados satisfatórios que não geram os processos punitivos que é o que a gente quer a gente não quer penalizar a gente quer induzir as distribuidoras no caso a ter uma melhor performance agora aqueles 5 8 10% que não performaram tem que ter uma penalidade diferenciada senão banaliza a fiscalização responsiva da ANEL e a gente tem que fortalecer o que? é da ser justo com aqueles 90% que performaram bem que botaram metas e as metas foram cumpridas então tanto a resumir aqui que esse processo esse assunto ele é longo eu queria agradecer porque ficou claro para mim eu faço aqui uma uma observação também de que eu embora por pouco tempo eu também estive na fiscalização da geração então eu sei exatamente qual é o trabalho que as áreas de fiscalização da ANEL fazem mas me causou uma certa estranheza a sustentação oral porque ele falou assim olha é quase que uma coação que foi colocada aqui olha tem que ser o maior e nós não estamos querendo ser justos ou injustos nós estamos querendo que seja uma aplicação de um pena máximo não e aí com a sua explicação diretor já como ficou claro para mim que na verdade estava se buscando ser justo e aí por isso as simulações e vamos lá nós estamos hoje atualmente com muitas reclamações em relação a ANO Goiás como você disse ela está sempre entre as quatro últimas colocadas no no cómputo global não só de continuidade mas também olhando outros fatores então aqui nós estamos diante de uma empresa que nós não podemos aqui discordar que ela não presta um bom serviço e isso tem que ser corrigido e sei que as áreas de fiscalização estão agindo para isso muito bom senhores eu acho que foi bastante importante mesmo esse esclarecimento porque também me causou estranheza a sustentação oral a gente tem que ter um pouco de cuidado com as palavras porque de fato esse processo passou por um escrutínio muito grande tanto da agência estadual quanto da própria fiscalização da ANEL e do relator da matéria inclusive houve até agora uma redução da penalidade no final então e é o que só reforçando os esclarecimentos do Giacomo acho que o sentido de a penalidade exemplar que foi dita é nesse sentido dentro do do que a gente entende que é uma fiscalização responsiva a ação fiscalizatória ela tem que ser compatível com a ação do agente fiscalizado então como o diretor Giacomo falou ela já havia passado por um processo de plano de resultado então a gente já está numa segunda etapa então a fiscalização responsiva passa por essas etapas e a ação da fiscalização tem que ser compatível mesmo com a resposta ao incentivo que é dado as orientações que é dada as orientações preventivas e toda e toda a aplicação da penalidade ela é feita de forma padronizada então eu acredito que que houve uma foi um um pouco infeliz mesmo a a sustentação oral é nesse sentido né é mas eu entendo que já foi bem esclarecido aqui deixa eu só uma complementação essencialmente ela foi atenuada por causa de uma não conformidade então até a questão da justiça que na ICFE a gente inclusive alterou o grupo da multa que a gente entendeu não adequado então reduziu em 100 vezes de 9 milhões 800 mil para 98 mil só para dizer que apesar do intuito né de ser penalizado penalidade majorada em função do desempenho ruim a gente não foge aquilo que está escrito regulamentado para não criar injustiça com ninguém então só para deixar isso claro porque senão a gente poderia eventualmente tentar defender né uma penalidade já que foi a não conformidade 3 por um valor muito superior e ela foi assim né sair de 9 milhões de 800 para 98 mil na página a gente sabe que isso aqui é irrisório mas enfim era o que estava escrito inclusive essa fiscalização ela teve em função das infrações ela utilizou da norma antiga de penalidades antiga 63 que inclusive tinham dispositivos que hoje tem um enquadramento diferente mas a gente tem que ser justo e utilizar aquilo que estava normatizado à época se fosse hoje muito provavelmente se fosse da nova norma essas penalidades seriam maiores mas o que tínhamos à época era isso tá certo em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás em face do alto de infração número 4 de 2019 lavrado pela Agência Goiânia de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos AGR de forma a alterar a penalidade de multa do valor de R$ 45.613.576,86 para o valor de R$ 31.779.881,16 próximo item item 26 processo 48 processo 48 500 0054 65 2020 02 recurso administrativo interposto pela RGE SU Distribuidora de Energia SA RGE em face do alto de infração número 2 de 2020 lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul AGRGS que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais e regulamentares relacionados à qualidade de serviço de distribuição de energia elétrica diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedido de sustentação oral feita pela GERGS de 1930 em janeiro de 2020 que resultou na aplicação na lei da área e uma consultação e uma não culpabilidade então como o BOP já está lançado desde quinta eu peço licença diretores para a gente para que possamos ir diretamente para o sustento sustentação oral será apresentado pelo senhor Jairo Eduardo de Barros Álvares representante da Rio Grande Energia S.A.R.G. Informe que o senhor dispõe até 10 minutos Obrigado Boa tarde a todos Diretora Camila Diretor Elve Diretor Ricardo Diretor Jaco Diretor Relator Efraim Obrigado aqui pela oportunidade aqui a ideia de trazer alguns pontos para reflexão e tentar contribuir aqui no processo de tomada de decisão Bom A GERGS lavrou em 2020 o alto de inflação 001 002 desculpe de 2020 referente aos indicadores de qualidade da RG Aqui tem um breve histórico não vou passar todos os pontos mas tem alguns itens que eu gostaria de dar destaque Primeiro aqui é o período fiscalizado que foi de janeiro de 2018 a novembro de 2019 aqui no nosso entendimento houve uma inovação no processo por parte da GERGS porque nos processos fiscalizatórios essa natureza tem olhado o ano civil fechado ou 2018 ou 2019 mas não dois anos e fazendo o somatório desses dois anos então esse é um primeiro ponto que chama atenção um outro ponto também que chama atenção ao longo do processo a tipificação e a natureza da penalidade a GERGS foi mudando uma hora era pelo plano de resultados outra era pelo indicador de continuidade então houve ali uma certa confusão provavelmente porque foi um dos primeiros processos a passar por esse trâmite então ainda não estava muito consolidado aqui um outro ponto então foi apenado em 40 milhões essa foi a multa inicial a RGE entrou com um recurso no conselho da GERGS onde foi revisada a abrangência revisou de 75% para 68% onde teve uma redução aqui de 40% para 36 milhões o ponto que chama atenção aqui é a gravidade de 100% e esse item aqui a gravidade chama atenção porque ele é composto por um conjunto todos os outros conjuntos da RGE se fossem considerados levaria para uma gravidade de 50% e esse conjunto ele existia no ano de 2018 mas no ano de 2019 não existe mais porque era um conjunto muito pequeno que foi um município que ele estava sendo atendido de forma precária pela municipalidade da região lá e aí teve um processo licitatório conduzido pela NEL e aí a RGE acabou comprando e aí foi esse conjunto que determinou aqui a gravidade de 100% da nossa multa então os argumentos que nós apresentamos ao longo do processo então o primeiro ponto aqui foi afastamento da aplicação da penalidade considerando alguns desses pontos procedimentais que a nossa visão tinha podia ter algum problema eu já comentei alguns deles não vou me prender aqui a segunda a revisão da dosimetria principalmente a questão da gravidade que eu já comentei da questão do conjunto e o objetivo aqui nos próximos dois slides é focar um pouco nos outros dois itens aqui que são esse processo já vem um processo que já vem sendo consolidado aqui dentro da agência tanto na superintendência quanto aqui na diretoria já teve uma decisão recente sobre um processo similar então aqui a ideia e o outro ponto é o próprio desempenho da distribuidora que a gente vem evoluindo então eu vou focar aqui nesse slide aqui na evolução do desempenho da distribuidora a gente vê aqui eu acho que o primeiro ponto a RGE ela tem um plano de ação dedicado para melhorar a qualidade a gente sabe que a gente tem vários desafios na região a gente não nós não negamos isso a gente tem desafios estamos empenhados em melhorar o ponto aqui que a gente tem conversado com alguns dos senhores que a gente precisa de algum tempo para poder entregar esses planos de ação e esses planos de ação darem resultado a gente vê que já vem apresentando alguns resultados inclusive a gente tem um plano de troca massiva de postes de madeira que foi aprovado por essa diretoria pela diretoria aqui da casa e a gente vê que a gente vem entregando esses postes um volume grande então e de qualquer forma a gente vê que vem entregando resultado tanto no DEC quanto no FEC e aí a gente vê aqui no caso do FEC que é uma empresa que já está num FEC de benchmark digamos assim num bom patamar então quer dizer que a rede já está num bom patamar a gente ainda tem alguns desafios de logística tanto é que esse ano a empresa contratou mais de 200 eletricistas para reforçar a logística então a empresa está empenhada e está comprometida em querer melhorar então acho que esse é um primeiro ponto e aqui só trazendo que em casos similares onde houve essa evolução de desempenho a própria superintendência já tinha o entendimento de reduzir a gravidade da penalidade e por fim aqui só para fechar mais um ponto foi provado recentemente aqui na diretoria um processo onde dada a evolução dos conjuntos críticos houve uma definição de um critério de dosimetria para redução ou aplicação de atenuantes na definição da penalidade e aí a gente vê ali no gráfico de baixo que de fato a RGE vem se empenhando e aí quando a gente olha de 2019 que foi o último período fiscalizado para agora do brilho de 2022 naquela época nós tínhamos 30 conjuntos críticos hoje nós temos 12 então apresenta evolução significativa e no caso do FEC nós tínhamos nove conjuntos críticos e hoje nós não temos nenhum conjunto crítico então de fato a gente mostra aqui que a empresa está se empenhando está evoluindo e estamos comprometidos nessa melhoria contínua a gente concorda com o plano de resultados a gente acha que faz sentido o plano de resultados o nosso ponto aqui é sempre a questão do tempo para que as ações que a gente estrutura que a gente planeja elas tenham tempo para fazer e surtir efeito acho que esse é o nosso ponto então o que a gente traz aqui para avaliação e consideração e reflexão aqui da diretoria é que dado esse histórico da distribuidora que eventualmente seja avaliado aqui um atenuante aqui pelo desempenho e pelo comprometimento que a empresa vem demonstrando aqui nos seus planos de ação nas conversas que vem sendo feitas tanto com a Géricos quanto aqui na própria Anel então esse é o nosso pleito obrigado muito obrigada já era o pelo pode falar diretor perdão só agradecendo o senhor Jaro pela manifestação oral em nome da RGE é a procuradoria por favor muito obrigado senhora diretor geral a procuradoria também não emitiu parecer nesse caso específico senhor diretor primeiro agradeço a sustentação proferida pela RGE bem como as palavras do nosso procurador realmente não houve parecer na verdade a gente sempre está ali com os pareceres referenciais que subsidiam esse processo de fiscalização e aqui não tem muito que ser explorado há um descumprimento ali por parte em que pese tenha tido o plano de resultado mas a nossa superintendência de fiscalização no decorrer além de constatar sim que houve alguma melhoria mas houve uma constatação cabal de vários descumprimentos por parte da RGE o que motivou a fiscalização e que resultou na penalidade que ora nós estamos julgando diretor nós não estamos te ouvindo senhores diretores nos escutam me escuta agora sim perdão eu estou com uma dificuldade de internet mas voltando senhores diretores como eu não não consegui observar na sustentação oral nenhum elemento que não tenha sido sopesado no ambiente tanto do voto quanto da nota técnica da SFE que confirmou as aplicações da penalidade por parte da RGE a GERDS o que corroborou com todo o rito processual adotado pela agência estadual senhores diretores eu mantenho a decisão ora encaminhada desde quinta-feira e passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta no processo número 48.500 5.465 2020 traço 25 de voto por punhecer e negar o recurso administrativo interposto pela RGE distribuidora de energia e manter a penalidade de multa aplicada no valor de 36 milhões 522 mil 1521 reais 63 centavos é o voto em discussão só fazer uma pergunta aqui porque foi alegado na sustentação também que o Jairo fez na questão da troca de postes eu conheço bem esse processo porque foi inclusive o relator eu não entendi qual é a relação da troca de postes com essa penalidade isso que eu não ah ok tá bom doutor Elvio eu vou tentar fazer aqui uma fala que é no seguinte sentido que a agência quando a gente tomou aquela decisão de flexibilizar a substituição de postes onde de volta de sua relatoria nós tivemos a ousadia de julgar fora da caixinha mostra que a agência de certa forma ela sempre tá no intuito de ajudar e de contribuir pra melhor entrega da prestação de serviço mas isso por si só não fecha os olhos da agência para os cumprimentos necessários que estão esculpidos no contrato e no regulamento do setor elétrico então eu também não consegui entender a racionalidade de associar uma coisa a outra porque pelo contrário só mostra que a agência é sempre proativa quando as concessionárias estão voltadas a atingirem as metas e cumprir o que o regulamento determina no tocante a qualidade do serviço está certo em votação eu voto com o relator nesse processo como eu adiantei lá no início do bloco fazendo quase um erro igual o diretor eu preciso aguir a suspeição conforme a norma 273 eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela RGS distribuidora de energia em face do alto de infração número 2 de 2020 lavrado pela agência estadual de regulação de serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul a GERGS e manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 36.522.521,63 próximo item item 32 processos 48.500 64 67 2018 96 e outros pedido de reconsideração interposto pelas empresas Mercury Renew Participações SA Castilho Solar Participações SA e Hélio Valgas Solar Participações SA em face de despacho número 1379 de 2022 que negou provimento ao pedido de alteração dos cronogramas da implantação das usinas fotovoltaicas das UFVs Castilho 1 a 5 e das UFVs Hélio Valgas 1 a 10 por não restar demonstrado o excludente responsabilidade pelos atrasos na implantação dessas usinas diretor relator Elvin Eves Guerra informe que há pedido de sustentação oral Em 24 de maio de 2022 por meio do despacho número 1379 a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFV Castilho 1 a 5 e Hélio Valgas de 1 a 10 por não restar demonstrado o excludente de responsabilidade pelos atrasos na implantação dessas usinas em 7 de junho de 2022 as empresas Mercury Renew Participações SA Castilho Solar Participações SA e Hélio Valgas Solar Participações SA interpuseram pedido de reconsideração por meio do qual solicitam revisão da decisão em 13 de junho de 2022 em 13 de junho na 23ª sessão de sorteio público ordinário os processos foram distribuídos na minha relatoria é o relatório A sustentação oral será apresentada pela senhora Valéria de Souza Rosa representante da Hélio Valgas Solar Participações SA informe que a senhora dispõe de até 10 minutos Perfeito Boa tarde a todos boa tarde ilustre diretora Camila demais diretores chamado relator doutor Elvio e doutor Efain que está à distância bem como ao procurador geral que também nos acompanha bem como a todos os demais aí que nos acompanham via web nós estamos aqui hoje para falar principalmente de uma proposta subsidiária apresentada recentemente nos autos deste processo deste item de pauta mas também em um caso muito similar integrante do grupo e este grupo aqui composto pela Mercury Renew e pelas autorizadas requerentes e aqui recorrentes mas também pela Comerq e pela Vibra este pedido subsidiário eu apresentarei na sequência eu acho que é bem interessante para que seja refletido hoje durante a deliberação mas sem prejuízo deles diante da disponibilização do voto e das discussões constantes que estamos travando aqui na agência com muita tranquilidade onde as assessorias os diretores estão recebendo e aqui nós somos prova disso os agentes para entender as sensibilidades do caso para entender o melhor caminho no sentido de uma solução regulatória considerando que no fim esta situação de alteração de cronograma de autorizadas incluídas no âmbito de contratação livre do ACL houve ali uma grande mudança de entendimento num passado recente então considerando o que consta da minuta do voto eu gostaria só de aproveitar rapidamente para falar apenas de quatro premissas aqui que tratam este pedido de reconsideração pautado nesse item 32 bem como o item 16 sobre a relatoria do doutor Efraim mas em benefício do tempo de todos a gente vai fazer uma sustentação apenas sobre esse item diante da similitude aqui dos casos bem como da proposta de solução regulatória que foi apresentada para os relatores então em termos de mérito dos pedidos de reconsideração que estão a serem julgados hoje a gente gostaria de reiterar primeiro o atendimento completo dos requisitos constantes na resolução 666 de 2015 e aí eu preciso ressalvar aqui que tanto no caso do item 32 quanto do 16 nós temos aqui complexos que não demandaram investimentos na rede para que fosse viabilizado e seja no futuro próximo o acesso por essas geradoras passado esse ponto eu gostaria também de ressaltar como mencionei a mudança de entendimento da ANEL a respeito do deferimento desses pleitos de alteração de cronograma que num passado recente a gente não via uma avaliação específica de excludente de responsabilidade o que agora mais recentemente a agência passou a fazê-lo até diante de um problema mais setorial decorrente da quantidade de pedidos dessa natureza mas aqui enquanto advogada das recorrentes eu gostaria de ressaltar da importância da reflexão sobre o estabelecimento no mínimo de um regime de transição para uma mudança de entendimento jurisprudencial tão substancial quanto foi passando aí para o final aqui dos meus pontos de mérito eu gostaria de ressaltar aqui que estes projetos sofreram intempéries extraordinárias decorrente da pandemia mundial e aqui a gente não está falando só das questões locais mas também na conjuntura internacional que trouxe prejuízos que já estão sendo suportados pelos agentes então aqui dentro de um certo risco assumido pelo empreendedor mas superou e muito a capacidade de gestão e aí de previsibilidade e evitabilidade acerca dessas intempéries por conta disso e dentro deste cenário de pandemia mundial a gente ainda foi vitimado aqui por um outro fator que foi a crise energética na China neste âmbito de projetos de usinas fotovoltaicas é preciso ressalvar que a China é o país que controla e detém ali a produção fabril de quase que a totalidade dos insumos relativos a esse tipo de usina e por isso que eu posso ressaltar com tranquilidade que realmente a gente tem um caso bastante extraordinário e a nosso ver com toda a vênia há sim que ser reconhecida uma excludente responsabilidade por esse motivo principalmente porque não restava opção ou alternativas para os requerentes solucionarem as intempéries que foram vitimadas depois já de instaurada a pandemia feitas essas ressalvas sobre o mérito dos pedidos de consideração agora passo precisamente a proposta de solução regulatória que foi apresentada tanto nesse item doutor Elvio quanto no item sobre a relatoria do doutor Efraim o que seria essa proposta seria um pedido de diferimento dos encargos dos custos relativos ao complexo de Helio Valgas e ao complexo de Cassilândia esse relativo ao item 16 aqui então no item em deliberação o caso do complexo Castilho não demanda alteração em relação aos encargos do custo que a conexão ela está sendo tratada no âmbito da distribuição e negociada ali com a distribuidora local então para este item específico o complexo de Helio Valgas requereu um diferimento ou seja um parcelamento dos valores de encargos relativos à antiga data de entrada em operação pretendida pelos agentes setoriais e que não foi possível cumpri-la entre este intervalo e a data de efetiva entrada em operação para que estes valores desses encargos tal qual precedentes dessa agência já viabilizaram não precedentes idênticos a gente está aqui com uma situação muito sugêneres e de fato sem analogia mais direta mas a gente observou e trouxe aos autos que há viabilidade regulatória já vista tratamentos que já foram dados anteriormente quanto ao diferimento de encargos ou de multas recisórias relativas a custos diante disso a nosso ver diante da viabilidade regulatória a gente roga que a ANEL e aí os diretores aqui avaliem essa proposta de requerimento subsidiário ao pedido de reconsideração no caso deles não serem providos e sendo certo que houve aqui toda uma questão de prazo para que houvesse essa deliberação e sendo certo que este requerimento é mais recente nos autos alternativamente se não for o caso deste pedido subsidiário ser avaliado aqui no mérito discutido por esta diretoria colegiada hoje que ao menos seja ali endereçado para que isso possa ocorrer nas próximas reuniões de diretoria naturalmente em tempo hábil da avaliação ser considerada para o ciclo tarifário de 2022 a 2023 como ainda não foi estabelecida a receita das transmissoras para o próximo ciclo a gente entende que há possibilidade de se não hoje ao menos nas próximas reuniões de diretoria que isso seja avaliado e endereçado no sentido de ao menos no caso de não deferido os pedidos de reconsideração no mérito que seja oportunizado o parcelamento por um período razoável a fim de evitar ainda maiores prejuízos para além do que os agentes setoriais já estão suportando aqui neste caso concreto que repito é extraordinário é singular esses agentes demonstraram a sua diligência demonstraram o estágio avançado dos seus projetos demonstraram o apetite inclusive de continuar investindo no setor e aí para finalizar a minha fala eu consigo dizer com tranquilidade que o nosso requerimento subsidiário sobretudo oferece a agência nesse momento um caminho do meio um caminho equilibrado um caminho no sentido da missão da agência reguladora que é sem dúvida nenhuma primar pelo ambiente regulatório equilibrado ou seja nem tão ao norte nem tão ao sul mas trazendo aqui um entendimento que também privilegie o ponto de vista dessas geradoras que foram sim intimadas por questões extraordinárias então encerro por aqui agradecimento somente pela atenção de todos obrigada muito obrigada doutora Valéria pela sua sustentação oral sempre muito clara na sua manifestação peço manifestação da procuradoria senhores diretores também agradeço a Valéria pela sustentação oral direta e muito muito esclarecedora sobre o sobre o caso hoje é um dia de recebermos grandes advogados de manhã foi doutor Valtenberg hoje é tarde Valéria sobre o caso concreto é muito importante a gente ter em mente que houve o ajuizamento de mandados de segurança e a a altura a requerente ela foi representada pela salvo engano pela APSOLAR no 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 mandado de segurança e nesse mandado de segurança foi fixado o prazo que vence hoje para o julgamento do pedido de reconsideração então a diretoria precisa encerrar o processo hoje não não me parece que foram trazidos argumentos novos em relação ao ao a decisão anterior mas o elemento novo que está sendo trazido é essa proposta do meio que eu imagino que a diretoria precisaria de algum tempo para refletir sobre ela é invocado aqui o precedente da UHE São Roque muito bem conhecido de todos em especial do diretor já como que está relatando um outro pedido de reconsideração da própria usina São Roque e lá na situação da São Roque foram consideradas algumas especificidades e por essa por essa por essa consideração a diretoria terminou por permitir o parcelamento em 12 meses da multa recisória então esse é o contexto e aí a preocupação que eu trago aqui para para o colegiado é precisamos encerrar julgar o pedido de reconsideração hoje sobre pena de descumprimento da decisão a não ser que a parte autora venha renunciar a esse prazo eu também quero fazer uma referência aqui especial a Valéria que muito bem representou aqui as suas clientes e dizer que ela também da mesma forma que muitos outros resistiram bravamente aqui porque está desde manhã cedo na nossa reunião e o processo só entrou agora na tarde mas eu quero em que pese cumprimentar e também acompanhando o que disse o procurador Luiz Eduardo que a Valéria foi muito clara nas suas observações gostei muito quando ela se virou ali e mostrou a missão da Anel eu tenho sempre eu tenho a felicidade de estar aqui de frente para a missão da Anel então eu sempre quando vou deliberar algo aqui eu sempre fico olhando ali se eu estou realmente cumprindo a missão se tudo que está sendo dito está dentro dos valores da agência eu vou pedir quando eu mudar para o outro lado eu vou pedir para colocar um quadro aqui nessa parede também não tem parede só tem janela mas eu vou tentar fazer isso e eu digo sempre aqui e também olhando para os valores olhando para a missão da Anel eu digo sempre que nós temos que ter fundamentalmente duas duas condições aqui para tomarmos as melhores decisões uma delas é a melhor convicção e a outra é coragem e aqui eu vou fazer um exercício de coragem e vou discordar da Valéria então é sempre mais difícil quando nós temos aqui uma defesa tão bem feita como fez a Valéria eu pautei esse processo diretora Camila no bloco então o voto estava disponível desde quinta-feira passada na internet e assim vou pedir licença para não me não ler aqui na íntegra o voto a fundamentação do voto mas quero fazer aqui algumas observações primeiramente que nós estamos aqui tratando de um pedido de reconsideração que foi interposto em face de um outro de um despacho o despacho 1379 como eu disse na como está posto no relatório e que negou provimento ao pedido de alteração dos cronogramas de implantação desse conjunto de usinas Castilho 1 a 5 Hélio Valgas de 1 a 10 e na época não foi demonstrado que que pudesse ser reconhecido excludente de responsabilidade pelos atrasos na implantação dessas usinas esse é um dos processos abarcados como disse o procurador Luiz Eduardo pela decisão judicial que determinou que a ANEL decidisse sobre o pleito de alteração de cronogramas até 26 de maio de 2022 e que decidisse sobre os pedidos de reconsideração até esta data 21 de 6 de 2022 repetindo aqui uma coisa que sempre diz o diretor Sandoval dia 21 de 6 de 2022 mais conhecido como hoje esse processo foi distribuído a minha relatoria na segunda-feira passada e eu pautei agora para dar cumprimento a essa decisão judicial quanto ao mérito do pedido a alteração do cronograma eu destaco que não foram apresentados fatos novos então não consegui reconhecer aqui fatos novos que também isso está na minha na minha na fundamentação do meu voto eu repiso que não havendo excludente de responsabilidade conforme a jurisprudência apresentada nesse colegiado e já defendido há muitos anos nesse colegiado deve ser indeferido os pedidos de alteração dos respectivos cronogramas de implantação de postergação de custe em desconformidade com regras ordinárias previstas na resolução 666 de 2015 na sustentação oral a Valéria representante da empresa ou das empresas ela traz um pedido subsidiário que é o diferimento dos valores do AIUST decorrentes da vigência dos custes até a data de entrada em operação das centrais geradoras para que seu pagamento como foi muito bem esclarecido e posto por ela para que o seu pagamento seja devido apenas após a entrada em operação comercial do complexo Hélio Valgas e seja parcelado ao longo da vigência dos respectivos contratos de uso do sistema e transmissão diferindo-se ao longo do prazo de operação das usinas isso significa dizer que não se estende o pedido para as usinas fotovoltaicas Castilho 1 a 5 como também foi bem ressaltado por ela em que pese essa alegação de que a integralidade da receita do segmento transmissão não será prejudicada tendo em vista que a possibilidade de aplicação de parcelas de ajuste às receitas anuais permitidas das transmissoras a cada ciclo tarifário assegura a sua arrecadação não tenho a mesma convicção do que foi colocado aqui nesse pedido subsidiário e também defendido aqui no nosso púlpito isso porque a operacionalização dessa forma de recolhimento do pagamento do custo ou dos contratos a sua operacionalização ela já desloca o fluxo de caixa das transmissoras do ciclo tarifário 2022-2023 também entendo que a data limite imposta para início da execução dos custos não pode exceder àquelas estabelecidas na outorga e possui a finalidade de limitar o tempo em que ocorre a reserva da rede então esse é um fato nós estamos na medida em que o custo é assinado eu faço referência aqui também ao superintendente Leonardo da SRT que está aqui presente também a SGT que está presente aqui eu acho que envolve questões tarifárias aqui também então isso é o que faz com que nós reservemos a rede para determinado conjunto de empreendedores nós sabemos que hoje há uma disputa há uma competição por conexão às nossas redes então hoje é o ponto central de toda a discussão é o acesso à rede e essa reserva ela não pode ser sem pagamento pela reserva então sem o pagamento de encargos para esses geradores nós estaríamos reservando graciosamente aqueles pontos na rede então caso não houvesse tal limite o gerador poderia celebrar um custe o início de execução para muitos anos à frente de modo a reservar a rede por esse período sem qualquer pagamento podendo impossibilitar o acesso ou de eventuais outros interessados naquele ponto a situação essa situação ela é absolutamente indesejável então nós no nosso entendimento traz prejuízos para outras centrais que podem se viabilizar pelo acesso naquele ponto que muitas vezes em áreas com restrição de transmissão além de induzir o planejamento a expandir a rede para acessantes com pouca viabilidade eventualmente não estou dizendo aqui que nesse caso é de pouca viabilidade mas no caso geral olhando o conceito a possibilidade de que isso ocorra o que traz obviamente prejuízos para os demais usuários que terão que arcar custos dessa expansão eu destaco que a situação de início de execução do custe antes da entrada em operação do empreendimento não é extraordinária pelo contrário ocorre com alguma frequência visto que os empreendimentos costumeiramente contratam o espaço na rede de forma conservadora não tendo relação com eventuais readequações de cronograma dos empreendimentos a empresa também traz alguns precedentes em que a ANEL acolheu pleitos similares foi também destacado aqui pela Valéria para fim de flexibilização do pagamento do EUST da UHE por exemplo no caso que foi citado a UHE São Roque aqui eu também citaria e agregaria ao que a Valéria trouxe o caso da UTE Prosperidade 3 que também fizemos algo semelhante os casos esses casos o caso citado por São Roque e esse que eu agrego eu acho que ela não fez referência à Prosperidade 3 mas o caso da São Roque fez a referência eles tiveram uma particularidade eles tiveram a sua particularidade eles foram avaliados de forma muito detalhada pelo relator dos processos que puderam estudar a matéria sem a preocupação de atendimento junto ao prazo de decisão judicial que devo respeitar para o cumprimento dos prazos para a deliberação do pedido de reconsideração que trago ao colegiado e isso também foi destacado pelo procurador Luiz Eduardo então estamos aqui na obrigação de cumprimento de uma decisão judicial e assim eu entendo que tal pedido também não deve ser acolhido até porque não teríamos como avaliar dentro do prazo estabelecido pela justiça e que a empresa deverá reapresentar o pleito para avaliação das áreas técnicas em processo ordinário então é isso que eu recomendaria Valéria que esse essa solicitação ela seja apresentada num numa data posterior a esta reunião para que pudesse ser avaliado dentro do seu dentro do tempo que é necessário para uma avaliação desse tipo e é o que eu proponho aqui para o colegiado então eu vou passar aqui a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta dos processos 48.500 00, 29, 14 2018, 38 e os demais relacionados aqui no dispositivo voto por conhecer no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Mercury Renew Participações S.A. Castilho Solar Participações S.A. e Hélio Valgas Solar Participações S.A. em face do despacho número 1379 de 2022 que negou provimento ao pedido de alteração dos cronogramas de implantação das usinas fotovoltaicas Castilho 1 a 5 e das usinas fotovoltaicas Hélio Valgas 1 a 10 por não restar demonstrado excludente de responsabilidade pelos atrasos na implantação dessas usinas é o voto Em discussão Bom concordo com a ideia do diretor Elvio porque acho que até esse pedido subsidiário que foi colocado eu não sei nem se ele caberia aqui dentro do que está sendo decidido no pedido de reconsideração mesmo que não tivesse a questão da decisão judicial que tinha que cumprir eu acho que isso é um novo pleito na verdade então tem que seguir os trâmites normais então inclusive ser analisado pela SRT tem até delegação para isso tomar decisão de iniciativa em primeira instância e depois se analisar uma vez não alterado o cronograma esse pleito que foi agora colocado no futuro verifica-se se aceita ou não isso nos dá a chance de ouvir de novo a Valéria numa próxima oportunidade também acho que é bastante razoável esse encaminhamento de ser analisado como um requerimento administrativo em separado pela área técnica em votação eu acompanho o relator eu também voto com o relator então acompanho também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Mercury Renil Participações Castilho Solar Participações e Hélio Valgas Solar Participações em face do despacho 1379 de 2022 que negou provimento ao pedido de alteração dos cronogramas de implantação das usinas fotovoltaicas UFVs Castilho 1 a 5 e das UFVs Hélio Valgas 1 a 10 por não restar demonstrado o excludente de responsabilidade pelos atrasos na implantação dessas usinas Próximo item Item 7 Processo 4850000715 2022-71 Resultado da consulta pública número 9 de 2022 instituído com vista a colher subsídios e informações adicionais para revisão da receita anual permitida a rápidos contrários de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados com data de revisão em julho de 2022 Diretor relator Elvin Neves Guerra O submódulo 9.2 dos procedimentos de revisão tarifária ProRet estabeleceu os conceitos gerais e a metodologia aplicável à revisão periódica dos contratos de concessão para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica otorgados mediante licitação na modalidade de leilão público por sua vez o submódulo 9.1 do ProRet definiu as metodologias e os critérios gerais para a revisão periódica das concessionárias de transmissão não licitadas estabelecendo não obstante alguns conceitos e parâmetros aplicáveis a todas as transmissoras Consoante o submódulo 9.2 a revisão periódica se fundamenta no contrato de concessão específico de cada transmissora podendo abranger os seguintes itens atualização do custo de capital de terceiros da receita ofertada no leilão aplicável às transmissoras com cláusula específica de revisão nesse item aplicação dos ganhos de produtividade nos custos operacionais para as empresas com cláusula específica de revisão nesse item revisão dos valores de RAP estabelecidos provisoriamente pela ANEL referente às novas instalações para as concessionárias que possuem autorização de reforços e melhorias e captura em favor da modicidade tarifária de parcela dos ganhos denominados de outras receitas e são esses portanto os cinco os quatro pontos que foram fazem parte do do submódulo ponto dois a tabela um que consta no voto está na tela lista ou relaciona às setenta concessionárias licitadas cujas receitas passarão por revisão em dois mil e vinte e dois nos itens apontados no parágrafo anterior observa-se que sessenta e nove transmissoras terão a RAP ofertada reavaliada que no caso eu tinha comentado anteriormente vinte e nove apresentaram ativos incrementais reforços e melhorias possíveis passíveis de revisão da receita e dezesseis declararam outras receitas então aqui tem a tabela onde estão relacionados todos os todos os empreendimentos por meio do ofício circular número seis de sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois a superintendência de gestão tarifária SGT e fiscalização econômica e financeira SFF solicitaram às concessionárias de transmissão essas que estão na tabela um informações e documentos comprobatórios que permitirão o cálculo dos índices de reposicionamento econômico a serem aplicados às receitas das concessionárias no ciclo 2022-2023 em 14 de março de 2021 na décima sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria por meio da consulta pública número nove de 2022 realizada entre 30 de março e 13 de maio de 2022 a ANEL submeteu para discussão pública o aprimoramento do cálculo da RAP das concessionárias de transmissão com data de revisão em julho no mês 7 de 2022 em 20 de junho de 2022 a SGT analisou as contribuições recebidas na CP número 9 e submeteu à diretoria da ANEL os resultados da revisão tarifária de 2022 da RAP das transmissoras é o relatório Procuradoria Senhoras e diretores por não haver questionamento jurídico a Procuradoria não foi estada a se manifestar por meio de parecer Bem a CP número 9 que eu citei no relatório ela recebeu 47 contribuições referentes a 3 itens e 31 assuntos apresentados por 17 empresas então teve uma participação bastante expressiva detentoras de 24 concessões e pela Abrat e essas contribuições foram analisadas pela SGT 16 contribuições foram acatadas o que representa 34% do conjunto de contribuições 6 acatadas parcialmente representando 13% desse conjunto e 23 não acatadas representando aproximadamente metade das contribuições e essas contribuições elas estão resumidas agora na tabela 2 que também está na tela e para deixar mais claro e nas apresentações sempre didáticas que são promovidas pelas áreas técnicas eu solicitei também uma apresentação técnica que será apresentada pelo Cerrado da SGT boa tarde aos presentes e aos ouvintes da internet eu vou fazer uma breve apresentação que vai tentar dar uma visão geral do que foi a revisão agora das transmissoras licitadas no ciclo 2022-23 o escopo dessa revisão ela já foi citada pelo doutor Elvio ela parte de quatro itens no entanto o item B ele está em discussão na SRM aplicação desses ganhos de produtividade a proposta da SRM no momento é considerar igual a zero então nesse caso nós consideramos igual a zero até uma segunda decisão uma revisão dessa decisão da SRM esses três itens restantes eles foram analisados para todas essas concessionárias ali eu observo que são 70 concessionárias com revisão de receita ofertada na licitação e dentre elas mais 29 são aquelas que tem a receita de reforços e melhorias que também sofrem revisão antigamente esse quadrinho era bem pequeno a cada ano ele tem aumentado tanto ele está ficando não legível e até os resultados aqui eu vou ter que resumir porque realmente o crescimento de transmissoras tem sido exponencial o quadro que o doutor Elvio apresentou é esse e já foi citado o número de contribuições que foram acatadas parcialmente acatadas e não acatadas bem eu quero citar aqui algumas contribuições aquelas que mais que foram as mais importantes e que geraram mais discussão dentro da SGT e até foram para outras áreas como a da TPE e da TCC em que eles apontaram que a equação do custo real do capital de terceiros calculado na planilha da RAP ofertada no leilão não era a mesma utilizada no edital de licitação conversamos com outras áreas a SRM principalmente e a SRM realmente identificou que num leilão em 2015 eles alteraram a equação do custo de capital de terceiros não é um erro eles não corrigiram a equação eles tentaram aperfeiçoar a equação naquele leilão especificamente mas afirmaram que ambas as equações que eles utilizavam a que eles implementaram e que depois voltaram ao anterior são equações corretas tecnicamente são corretas é que o resultado dessa equação que eles utilizaram ele foi divulgado no edital como na minuta lá no edital de licitação e que os proponentes ali daquele edital tiveram condição de usar aquele número para compor o seu resultado e a sua proposta da mesma forma a minuta do contrato de concessão também foi divulgada e a equação que estava lá no contrato de concessão é a equação que normalmente que vem sendo utilizada desde sempre então nós consideramos que essa contribuição não deve ser acatada esse pedido não deve ser acatado porque não houve nenhum prejuízo para os proponentes eles tiveram tanto a informação do resultado da equação do custo de capital como tiveram o conhecimento de qual a equação que seria utilizada ao longo das revisões e só para vocês terem uma ideia é uma equação que deixa ali na segunda casa decimal a diferença é muito pequena e repito ambas estão corretas não há equação que seja melhor que a outra a contribuição agora da Brat e a mina Chesf e da Jauru eles apontaram que pela métrica adotada na abertura da da consulta pública nova não houve amortização total da dívida no período da concessão isso para o caso daquelas concessionárias que tinham degrau de rap no décimo sexto ano são as concessionárias que tem concessão assinadas em 2007 bem é verdade nós erramos a SGT reconhece que na hora que ela foi fazer a planilha arrastou ali no Excel e generalizou todas as concessionárias e não identificamos naquele momento em que realmente essas concessões que tem assinadas em 2007 elas tinham aquela particularidade de terem esse degrau da da RAP ali no décimo sexto ano o que nós fizemos então foi analisar por que 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 nós como considerar e a SGT entendeu o seguinte para essas concessionárias que tinham esse perfil que nós deveríamos manter porque já era a terceira revisão e a terceira e última revisão dessas concessionárias e a gente deveria manter o mesmo perfil que foi adotado na primeira e na segunda revisão para falar um pouco menos técnico aqui que a gente vai falando essas coisas as pessoas às vezes os ouvintes não entendem bem isso é o seguinte é o custo da dívida que nós prevíamos que essas empresas teriam que obter no mercado se a RAP vai incorporar elas ao longo de 15 anos ou vai incorporar nós vamos colocar ali aquele valor ao longo de 30 anos é isso que eles pediram o que nós fizemos foi colocar as coisas da forma mais coerente para que elas concessionárias no ano de 2007 nós mantivemos o pagamento a RAP vai pagar durante 15 anos esse custo de capital de terceiros e mantivemos como eles tiveram esse mesmo desenho na primeira e na segunda revisão mantém-se na terceira revisão agora para as demais como já havia alterado já não existia mais esse perfil e a NEL já estava adotando os 30 anos então vamos manter os 30 anos para as demais concessionárias e com aquela com uma observação que eles fizeram que é 30 anos menos o tempo de construção então ali dependendo do tempo de construção vai ser em 28 anos 27 dependendo do caso portanto as planilhas foram adaptadas para todos esses casos e elas hoje já foram automatizadas e acatamos parcialmente a essa contribuição a terceira contribuição é uma contribuição recorrente todos os anos nós temos os casos em que as concessionárias que apresentam reforços e melhorias elas apontam que muitos desses reforços muitas dessas autorizações elas não são consideradas não são elegíveis para a revisão e elas usam os diversos argumentos que aquela melhoria já tinha sido cadastrada ali no sistema de gerenciamento de planos e melhorias que aquela melhoria tinha sido um pedido e já cadastrado no planejamento no PMI no planejamento setorial ou eram decorrentes de atendimento de requisitos de procedimento lá do do NS ou mesmo afirmam que estava escrito no PRORET que elas têm que apresentar essas melhorias para a ANEL e que a ANEL tem que analisar confundindo que seria no processo de revisão como se o processo de revisão fosse o fórum para a análise da elegibilidade desses módulos bem nesse caso nós não acatamos esse é um assunto que é recorrente nós tentamos até informar educar as concessionárias mas eu acho que houve um passo agora há pouco tempo que talvez seja algo que esclareça melhor bem além do submódulo 9.2 que orienta como classificar esses bens patrimoniais repetimos que a SGT não compete analisar a elegibilidade desses bens e sim apenas a coletar as informações que vem do SIGET mas esse passo que eu acho que foi mais importante é que houve na reunião pública ordinária do dia 17 de maio agora um pedido uma análise de um requerimento de um recurso em que resultou esse despacho 1.337 de 2022 em que a ANEL novamente ratifica o entendimento de que concessionárias de transmissão licitadas não fazem jus adicional de receita por melhorias de pequeno porte executadas naquelas instalações que elas concedidas por meio de leilão e a gente deixou no sentido de deixar mais claro a nota técnica no caso da SCT que foi bastante esclarecedora nesses casos eu acho que é importante que as empresas analisem e identifiquem e incorporem esse conhecimento que a gente tem repetido tantas vezes bem aqui eu vou ser resumido como eu disse são 70 concessionárias são 100 planilhas eu não posso não tem condições de dar o resultado de cada uma aqui está um resultado global bem daquela da revisão da RAP ofertada no leilão lembrando que a gente ali varia muito pouco a revisão ela é basicamente a mudança de um parâmetro dentro do do cálculo que é feito nós temos hoje vigente ali olhando 5 bilhões então ali está em milhões mas é vezes mil 5 bilhões 143 884 é a RAP vigente para essas concessionárias que tiveram sofreram revisão e passou a 5 bilhões 774 houve um incremento nominal de 12,2% mas percebam que real mesmo é de 0,5% então esse foi o resultado global da revisão da RAP ofertada no leilão quanto aos reforços e melhorias esse sim a gente revalora os ativos é um trabalho mais profundo porque são centenas e às vezes até milhares de reforços de módulos de reforço e melhorias em que precisam serem revalorados por empresas avaliadoras e eles mandam esses ativos revalorados e nós recalculamos como se fosse retroativamente o que foi autorizado pela SCT e a gente reavalia e refaz aqueles cálculos nesse caso nós temos que ressaltar a importância da fiscalização da SFF que neste ano fez uma força tarefa na pessoa do Wesley basicamente do Wesley e do Ricardo Santana e fizeram um trabalho excepcional de reavaliar centenas de reavaliar seria fiscalizar a valoração do que foi feito e conseguimos ajustar muito dessas questões dos valores e até de novo num sentido educativo ajudar as empresas e as concessionárias a melhorar o processo nesse caso ali o valor a dimensão é em milhão então foi de 258 milhões para 273 nominalmente houve um incremento de 5,9% em termos reais até caiu quer dizer foi uma revisão que reduziu os valores em 5,2% e temos dizer ali ainda que parte dessa questão retroativa que eu citei que a gente volta atrás refazendo o trabalho da SCT ela gera parcela de ajuste nesse caso a parcela de ajuste foi de 48 milhões 768 que é uma parcela positiva em 9 milhões 742 é um uma consequência da revisão da RAP dos reforços e melhorias as outras receitas como foi citado são aquelas receitas extras que as empresas ganham e a anel estipula que parte dessas receitas parcela dessas receitas elas são retidas são incorporadas para modicidade tarifária então são extraídas aquilo de todas as receitas extras dessas concessionárias uma parcela para modicidade tarifária o resultado final de todas essas empresas foi de 1 milhão e meio mais ou menos por ano que retorna para modicidade tarifária eu agradeço a atenção obrigado bem claro que aqui agradecendo o Serrato pela apresentação que foi como sempre esclarecedora e didática se alguém não tinha entendido esse assunto não tenho dúvida que passou a entender agora nós estamos discutindo vários aspectos do que foi trazido que está trazido para a deliberação e um dos pontos inclusive já foi já faz parte do submódulo vou pegar aqui qual é o submódulo o 9.2 do PRORET que é o item B daquele conjunto que já foi deliberado em maio em maio desse ano estou só confirmando aqui com o Denis e com o Serrato que faz parte da resolução número 1022 da ANEL então em relação ao item B que está no parágrafo terceiro da fundamentação do relatório ele já foi deliberado anteriormente então não faz parte desse conjunto e foi um trabalho exaustivo aí da SGT para chegar a esse a esse resultado com a atualização dos custos de capital aqui faço também vou me desculpar aqui fazer referência ao superintendente adjunto Cláudio que está também presente aqui na nossa reunião superintendente adjunto da SGT e um dos pontos também muito relevantes que foi destacado aqui pelo Serrato é a questão da captura das parcelas de ganhos então isso também está aqui representado e foi avaliado é uma das questões importantes que inclusive foi objeto de observação pelo próprio TCU em relação a esse ponto então acho que é algo importante que está sendo aqui já resolvido e uma questão que eu também considero aqui importante que a SGT na sua avaliação isso também está na fundamentação ela confirmou o parâmetro lá do WOC que acho que é também algo relevante que foi divulgado no edital do leilão número 13 de 2015 e embora tenha sido calculado como uma equação distinta da estabelecida para a revisão da RAP dos contratos como foi bem os contratos de concessão foi bem destacado aqui pelo Serrato e ficou claro que as duas fórmulas elas chegam a um resultado ao mesmo ambas estão corretas e chegam praticamente ao mesmo resultado então essa foi uma contribuição importante e que levou inclusive a uma investigação detalhada profunda daquilo que tinha sido considerado eu acho que foi uma contribuição da BRAT se eu não estiver enganado e a SGT chegou a essa conclusão que nos deixa muito confortáveis para apresentar para a deliberação do colegiado essa proposta que foi estudada pela SGT e que eu encaminho aqui como proposta de voto então eu também nesse caso diretora Camila eu vou dispensar a leitura da fundamentação pela qualidade do que foi apresentado tecnicamente pelo Serrato e cumprimentar na pessoa do Serrato eu cumprimento toda a equipe da SGT e aí no caso também a equipe da SRM que também nos ajudou a chegar nesse ponto então eu vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.000.715.2020 voto por emitir a resolução homologatória na forma da minuta em anexo para fixar o reposicionamento da receita anual permitida a RAP para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados com revisão tarifária prevista para 2022 é o voto em discussão queria só parabenizar também o trabalho conjunto que foi feito pela SGT e a SFF eu acho que foi um grande esforço Wesley o Ricardo Tomazelli Denis Serrato Malu Cláudio parabéns pelo trabalho essas oportunidades que a gente tem de trabalhar em conjunto de poder ajudar as áreas é muito interessante quando você junta uma área de tarifa de gestão de tarifa ou uma área de regulação trabalhando em conjunto com a área de fiscalização a gente faz essa troca de experiências e aí a gente consegue observar aonde a gente precisa melhorar os aperfeiçoamentos tanto do lado da regulação quanto do lado dos procedimentos de fiscalização então acho bastante interessante quando a gente faz esse trabalho em conjunto perdão diretora Camila não fiz a referência a SFF mas eu quero aqui me redimir e realmente o trabalho conjunto SGT e SFF mas também com a participação da SRM como eu disse antes e também dizer concordando com o que você coloca diretora Camila nas nossas pesquisas de clima organizacional normalmente vem um ponto que é muito destacado que é as áreas não conhecerem o que as outras áreas cada área não conheceu o que as outras fazem e eu acho que são em momentos como esse em desafios como esse que nós conseguimos mostrar para cada uma das áreas o que a outra está fazendo então acho que esse trabalho conjunto é muito importante inclusive para melhorar essa percepção que sempre vem nas nossas pesquisas de clima só corroborando com esse assunto não tem a ver com o processo aqui o pouco que eu já comecei conversando na superintendência a gente vê isso dentro da superintendência às vezes processos que não interagem com outro processo nesse ponto eu acho que quando você tem uma disposição matricial que as áreas se comunicam como bem disse a diretora Camila todo mundo aprende é uma soma o lucro para todos os empregados e em consequência para a agência deixar os parabéns aqui a todas as três superintendentes que trabalharam no processo só para ficar claro que as superintendentes de fiscalização não tem atribuição apenas de avaliar o desempenho dos concessionários às vezes tem que fiscalizar para robustecer ou contribuir para processos de outros órgãos da ANEL então é importante terem isso em mente para não achar que eventualmente pode ser um trabalho desse mais relevante do que verificar algum desempenho por exemplo SFF mas falo também lá para eles SFF o desempenho com relação a atendimento comercial ou a verificar por exemplo se os dados enviados para o SAMP estão corretos ou não porque tem um impacto gigantesco essa avaliação tem que ser feita para otimizar o homem-hora de todo mundo excelente mulher-hora a gente está só falando de homem-hora mas tem a mulher-hora também mas é interessante gostei diretor em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também voto com o relator senhores diretores também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu fixar o reposicionamento da receita anual permitida a RAP para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados com revisão tarifária prevista para 2022 próximo item item 8 processo 48500000441-2022-11 resultado da consulta pública número 12 de 2022 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias 2022-2023 diretor-relator Efraim Pereira da Cruz Bom, o diretor Efraim pediu só para ler o voto aqui então vamos tentar fazer aqui os melhores esforços em 28 de junho de 21 por meio da medida provisória MP número 1055 a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética CREG foi criada como forma de atuar no enfrentamento da crise hidroenergética iniciada em meados do ano de 21 a resolução homologatória número 2888 de 29 de junho de 21 estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias de que trata o submódulo 6.8 do procedimento de regulação tarifária pró-RED com vigência a partir de 1º de julho de 21 em 31 de agosto de 21 a CREG emitiu resolução número 3 de 21 determinando anel a implementação de patamar específico de bandeira tarifária denominado bandeira escassez hídrica no valor de 142 reais o megawatt hora segundo o dispositivo a bandeira escassez hídrica deveria vigorar entre setembro de 21 e abril de 22 não atingindo aos consumidores inscritos na tarifa social de energia elétrica para esse último agrupamento aplicou-se o disposto na homologatória 2888 de 21 a resolução normativa número 1003 de 22 aprovou a versão 1.9 C vigente do submódulo 6.8 do PRO-RED em 11 de abril de 22 a NT número 45 emitida pela SRG SGT SRM foi emitida apresentando proposta para discussão da atualização das faixas de acionamento e de seus valores correspondentes para as bandeiras tarifárias no ciclo 22-23 por deliberação colegiada da diretoria da ANEL em 12 de abril de 22 foi aberta a consulta pública número 12 de 22 para recebimento de contribuições com a TOTEMA entre os dias 14 de abril e 4 de maio de 22 em 20 de junho de 2022 a superintendência de regulação do serviço de geração SRG a superintendência de gestão tarifária SGT e a superintendência de regulação econômica e estudo do mercado SRM emitiram a nota técnica 63 de 22 em que avaliaram as contribuições recebidas concluindo por recomendar a diretoria da agência que encerra a consulta pública 12 de 22 atualizando as faixas de acionamento e os valores para o mecanismo das bandeiras tarifárias é o que basta relatar o diretor Efraim Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria se manifesta pela aprovação dos novos patamares para as bandeiras tarifárias Bom, foram recebidas contribuições de 28 pessoas físicas e jurídicas está aqui relatado não vou ficar mencionando aqui um a um Ah, então desculpa Ah, não então perfeito o secretário geral está informando que tem uma apresentação técnica então peço que então seja realizada Alô Boa tarde diretora Boa tarde diretores A gente vai trazer aqui um resumo então da CP012 os principais pontos discutidos e os resultados encontrados nessa tabela aí a gente até pede desculpas de fato foram 28 pessoas físicas e jurídicas como apontado no voto não 23 tá e estão ali listados sindicatos a gente destaca aí a contribuição de parlamentares deputados federais deputados deputados estadual empresas do setor associações e bem uma gama extensa de temas foram debatidos muitos deles até não diretamente afetos ou que haja uma ingerência direta da ANEL sobre a questão razão porque também foram aceitas aí ou parcialmente aceitas cerca de 16 precisamente 16% o total de contribuições não aceitas gerou uma estatística de 79% e alguns temas na casa de 7% não se aplicaram mas a gama de temas aqui é extensa medidas para redução tarifária questões envolvendo relacionamento de termos elétricos insatisfações muitas vezes algumas incompreensões entre a operação do sistema o sistema interligado com a realidade regional de cada estado de cada local e a bandeira também bastante acoplada a essa dimensão sistêmica e questões arrecadatórias a pressão na tarifa como um todo e razão porque enfim muitos desses temas aí todos foram debatidos na nota técnica a maior parte deles não podendo ser acatado mas o total 16% foram importantes para aprimorar a proposta que a gente vai trazer daqui a pouco e nessa gama grande de temas a gente traz basicamente só dois que a gente reporta como importantes e que eventualmente mereçam um aprofundamento nos próximos ciclos embora não tenham sido acatados neste momento e aí as razões são essas que a gente vai comentar agora a primeira questão isso até motivado pelo ano anterior o ano de 2021 a crise de escassez hídrica de fato um evento excepcional de bastante criticidade os agentes pedem então a bandeira por definição quando foi concebida ela sopesando risco recorrência estatística valores ela optou o desenho original por não cobrir 5% dos eventos mais críticos isso é uma opção regulatória que foi feita e essa zonazinha branca que fica aí nesse ábaco aquela zona ali é a zona mais cara que em termos estatísticos acontece de vez em quando de vez em quando não acontece uma vez ou outra tem uma recorrência pequena do ponto de vista estatístico e portanto não deveria cobrir o desenho ordinário que em tese funcionaria bem na maior parte dos ciclos dos anos a gente vê em 2021 essa mancha preta são os eventos da operação lá em junho no gráfico da esquerda em julho no gráfico da direita os eventos operativos de custos digamos assim lá naquela ocasião e a gente percebe que nem dá pra ver talvez porque a mancha tem muitos pontos coincidentes mas a esmagadora maior parte dos eventos estão justamente nessa zona branca o que mostra a criticidade a excepcionalidade do evento vivenciado naquela época e de fato naquela época e assim também a regra prevê que momentos excepcionais são tratados excepcionalmente e na época diversas medidas foram feitas para tentar balancear aquela a intensidade da conjuntura operativa que na época se percebia e teve a própria ANEL movimentou excepcionalmente passou a cobrir 100% dos eventos e isso também se mostrou insuficiente e aí houve até a criação da CREG e a bandeira de escassez hídrica mas os agentes diante dessa conjuntura pediram para que esse movimento de passar a cobrir 100% dos eventos 100% do histórico conhecido que passasse a ser estrutural permanente e aí para tanto eles argumentam trazem alguns estudos algumas estatísticas por exemplo que 17 a 21 17% dos eventos passearam por essa zona branca aqui e alternativamente outros pediram que não fosse coberto se não fosse coberto 100% de forma estrutural que criássemos outro patamar denominássemos com outro nome enfim restabelecêssemos aí passaríamos a ter cinco patamares de bandeira e a argumentação das áreas técnicas foi a seguinte primeiro ok é um assunto que pode vir a ser discutido tecnicamente é viável é possível fazer isso mas se esse movimento for feito pela diretoria pela agência ele tem que ser feito com mais parcimônia por exemplo repensar a estratégia de comunicação porque a gente teria um outro patamar que cor seria esta enfim precisa fazer um movimento um pouco mais cauteloso nessa direção outro motivo é a questão técnica quando você a gente está falando de uma distribuição estatística e quando você caminha na cauda dela na ponta estatisticamente aquilo tem baixa recorrência baixa probabilidade de acontecer e o crescimento do valor que está ali colocado é exponencial então você passar a cobrir toda essa área branca o valor pode sobe de forma muito abrupta muito intensa e sendo que a estatística está bem calibrada isso ocorre de forma mais rara então tem que ser feito esse balanço e é por isso que às vezes passar a cobrir de uma forma global todos esses eventos agregá-los por exemplo na vermelha 2 poderia ser colocar um peso muito grande no valor da vermelha 2 sem que houvesse uma justificativa uma recorrência que justificasse isso então talvez caminhar para uma nova segmentação de patamar fosse um caminho tecnicamente mais equilibrado mas enfim é algo que tem que ser discutido com mais calma e a gente também em que pese a essas estatísticas apontadas pelos agentes que estão corretas e que trazem de fato trazem uma motivação para se discutir o tema por outro lado também o mecanismo do jeito que ele está ele funcionou razoavelmente bem apesar do evento excepcional do ano anterior nos outros anos ou quando você pega um histórico mais longo as estatísticas não estão na nossa visão ainda equilibrados por exemplo 50% dos eventos vermelha 2 foram compatíveis e 85% dos anos se você fizer um olhar mais completo sobre histórico esse desenho essa parametrização estaria equilibrada estaria adequada então é por isso eventos excepcionais tem remédios e tratamentos excepcionais acomodar isso de forma estrutural requer um pouco mais de análise e aí a gente traz também aqui uma foto ali esse abacuzinho da direita do lado áreas técnicas para mostrar que esse é o foto de agora muito recente com dados preliminares do INES mostrando como é que está a perspectiva para julho da bandeira e a gente percebe lá que primeiro os pontos estão muito mais concentrados e estão todos dentro da faixa verde então isso é um exemplo ilustrativo de que a gente está vivendo outra realidade este ano para o mesmo mês inclusive e os dados de reservatório uma foto ali no fim de maio a mesma previsão feita mostra que os números armazenamento do sudeste e do sul estão todos expressivamente mais altos hoje o sistema está nordeste sul e norte todos acima de 95% salvo engano e o sudeste ali na casa de 66% então é uma situação muito mais confortável o que afasta em tese é o que tudo indica uma gravidade uma semelhança com o que se vivenciou em 21 o que também corrobora e dá tempo para eventualmente pensar isso mais para frente com mais cuidado com mais debate e o segundo ponto que a gente traz de todo aquele hall discutido é que tem a ver com o primeiro é que na medida que pedem para que a bandeira possa cobrir eventos mais excepcionais que também inclua de forma explícita e direta o encargo de serviço do sistema até para no acionamento e na arrecadação e aí para isso várias sugestões apareceram equações desenhos e de fato argumentos e é verdade o SS sobretudo no ano passado teve uma fortíssima participação nos custos e isso pode de alguma forma ao não considerar explicitamente no ano passado isso ficou evidenciado o sinal de preço teve lá suas dificuldades e a bandeira mostrou déficit como está também colocado ali no gráfico da direita só que aí um contraponto para isso de novo reconhecendo que é algo que tem mérito que pode ser debatido mas que também deveria ser feito com mais cuidado com mais cautela com mais estudos e para isso a gente teria mais tempo como foi mostrado na lâmina anterior e também algumas medidas que ajudam nessa linha principalmente do encargo que é a formação do PLD a CEPAMP aprovou algumas medidas este ano que vão passar a valer em janeiro que vão aumentou ajustou melhor a aversão a risco que está no modelo vai aplicar um modelo de geração de cenários hidrológicos mais esperto que enxerga e consegue prever e manter uma conjuntura vivenciada de mais longo prazo consegue reproduzir isso nos cenários futuros então isso tende a melhorar o sinal de preço que é super importante aqui para o acionamento e para o mecanismo das bandeiras tarifárias e isso somado com uma conjuntura mais confortável faz com que haja tempo e que essas medidas não sejam tão prementes e por outro lado e isso nem constou da abertura da consulta pública a gente vê como premente a revisão das bandeiras por conta do acúmulo da inflação da pressão que há hoje na operação na questão dos combustíveis isso tudo já faz parte da operação do sistema hoje e é importante que essa revisão das bandeiras também recepcione isso com essa revisão que é feita anualmente e a gente também destaca que embora o mecanismo hoje não tenha um desenho explícito para capturar o ISS ele tem um remédio implícito indireto eu não vou entrar em detalhes aqui ele existe e em situações não tão extremas ele traz uma resposta e mitiga e ajuda na arrecadação no equilíbrio da conta sobretudo quando há a produção a existência de encargos de serviços de sistema então esses foram os debates que a gente achou importante trazer aqui e eu tentei resumir mais ou menos a argumentação que está na nota técnica das áreas para neste momento não recepcioná-los mesmo em que pese reconhecendo como relevantes e nessa lâmina aqui a gente traz o que foi recepcionado e aí foram ajustes na memória de cálculo que foi integralmente disponibilizada e aí importante essa contribuição dos agentes que encontraram essas cinco imperfeições lá no cálculo original a potência da termoelétrica Luiz Carlos Rodrigues Mello estava equivocada uma parametrização do bloco de geração de energia de reserva idem também um fator de rateio do portfólio do PCS que estava com duplicidade lá o pessoal entra fundo nos cálculos e descobre na vírgula algumas questões o que é super relevante o valor do PLD máximo também estava ligeiramente inferior ao que foi depois fixado pela agência e uma questão mais discricionária de atualizar o CVUs do Pacto Termoelétrico que a gente também acatou trazer uma visão mais recente de maio a gente estava com uma visão de janeiro a gente trouxe o CVUs ali o INS utilizou em maio e em relação ao PCS na abertura o valor era de 511 porque a época tinha a perspectiva da fiscalização eram quatro usinas se não me engano que tinha uma perspectiva de não entrarem agora restou apenas uma a foto de hoje indica isso e aí ao atualizar essa questão o valor de referência subiu de 511 para quase 581 então com isso tudo está aqui nessa tabelinha o antes e depois da consulta pública na primeira linha ali estão os valores que foram colocados em consulta 29 29 e pouco por amarela 62 vermelho 1 e 93 vermelho 2 e agora também mudando levemente a diferença está aí em reais por megawatt-hora 62 centavos a mais na amarela 2,63 na vermelha 1 e 4,65 na vermelha 2 e a gente também destaca ali uma proxy da cobertura tarifária ela de fato é feita pela SGT em cada processo aqui é uma estimativa mais global indicando ali um valor de pouco mais de 100 reais megawatt-hora para a cobertura e essas diferenças aqui basicamente são daquela aqueles apontamentos de cálculo que os agentes indicaram mais a questão do PCS que essa foi feita de ofício foi uma atualização com a visão da fiscalização da agência acho que era isso muito obrigado bom em nome do diretor Efraim eu agradeço a apresentação do Bruno e também ressalto o trabalho conjunto SRG SRM nas pessoas do Alessandro Cantarim estão aqui e do Júlio César Ferraz da SRM então só vou aqui na parte final do voto que o diretor Efraim colocou onde ele destaca que tendo em vista que 2021 foi um ano operativo de importante severidade para a geração hidrelétrica crise hídrica como também relevante pressão inflacionária sobre os custos de produção somada a uma dinâmica singular de elevação dos custos dos combustíveis atualização dessas variáveis sobre os valores de face que caracterizam as faixas de acionamento das bandeiras tarifárias necessariamente implicou a elevação nominal de suas referências conforme está apresentado na tabela e a seguir portanto os valores revisados para 2022 estão mais aderentes à conjuntura atual da operação e de realização do PLD ao serem calibrados em escala comercial operativa compatível ou mais próximas entre si então com base no exposto e no que consta do processo 48500-000441-2022 o diretor Efraim vota por encerrar a consulta pública 12-22 atualizando as faixas de acionamento dos valores para o mecanismo das bandeiras tarifárias nos termos da exposição feita neste voto e na nota técnica 63-2022 da SRG SGT e SRM é o voto do diretor Efraim em discussão eu queria destacar aqui que estou com problema de infecção com o meu caso pude acompanhar literalmente o diretor Efraim não estamos lhe ouvindo direito caiu então sim enquanto o diretor Efraim não volta eu queria destacar que aqui que trata apenas uma revisão ordinária da bandeira como o Bruno destacou acho que há um anseio do setor elétrico para uma revisão mais profunda na metodologia da bandeira aqui foi só aplicada um reajuste de cálculo eu acho que nós aqui da gente poderíamos aproveitar esse ano de chamar de calmaria hidrológica para pensar em trabalhar nessa revisão porque quando você está em ano de escassez sempre é muito mais difícil quando você está na bandeira verde é mais fácil de a gente trabalhar uma metodologia que possa encampar os encargos que possam ter uma melhor visão do preço como bem apresentou o Bruno então assim eu queria deixar essa contribuição eu acho que também cabe a gente toda a gente que é da agência a todo momento que falar sobre bandeira insistir que bandeira não aumenta o custo total da energia no ano do consumidor é uma percepção errada que o consumidor tem e a gente entende porque é difícil de percepção isso mas a gente tem que bater nessa tecla e sempre mesmo reajustando aqui não aumenta o custo da tarifa do consumidor ela está sendo no final do ano ela vai ser compensada pelo que você pagou durante o ano na verdade diminui se você fizer uma operação financeira diminui o custo que o consumidor paga durante o ano era isso que eu tinha para discutir eu queria fazer só uma observação em relação a apresentação do Bruno ele está aqui atrás do eu não consigo vê-lo mas eu acho que ele tem absoluta razão quando ele fala que nós precisamos mudar nossa estratégia de comunicação de alguma forma vai ao encontro do que disse o diretor Ricardo eu acho que você mencionou isso porque nós estamos diante de um assunto complexo que como o Bruno colocou aqui é realmente complexo são cálculos que exigem um esforço de conhecimento de estatística de matemática de cálculo numérico o Bruno falou aqui da cauda da 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 ocorrência dos valores ele falou de proxy ele falou de uma série de 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 nomenclaturas aqui que são de difícil entendimento para o público de um modo geral aqui nós estamos numa reunião pública então eu acho que a nossa estratégia de comunicação ela precisa melhorar em que pese o Bruno ter feito uma apresentação exemplar e para para nós eu acho que está claro mas eu não sei se está claro para aquele aqueles outros aquelas outras pessoas que estão nos assistindo então eu acho que a gente precisa e talvez não precise nem acontecer aqui mas aqui também mas eu acho que muito mais a forma como a própria assessoria de comunicação da ANEL se comunica com o público porque não é não é simples e em relação a metodologia eu também acho que a gente precisaria começar a pensar em ter metodologias lógico a bandeira tarifária ela não está relacionada necessariamente ao reservatório mais cheios ou menos cheios na verdade ela está cobrindo um custo que foi no caso por exemplo do ano passado o custo que as termoelétricas geraram fizeram encorreram com o problema da escassez hídrica mas algumas vezes a gente tem uma visão equivocada porque a gente olha e fala assim bom pera lá nós passamos da bandeira verde para amarela por hipótese no momento que os reservatórios estão todos cheios mas não é ela até cobre custos do passado inclusive então a gente tem aí uma série de pontos que precisam ser bem observados e calibrados eu acho que algumas vezes vou dar um exemplo do que ocorreu no ano passado quando durante a pandemia nós tínhamos bandeira verde que ficou estabelecido que a bandeira verde seria até o final até dezembro do ano do ano de 2021 2021 seria até dezembro de 2021 21 então aí quando nós agora estou na dúvida isso foi 20 ou 21 mas acho que era 21 a pandemia começou em março de 20 talvez seja 2020 até dezembro de 20 mas quando chegou lá em setembro ou agosto se eu não me engano nós percebemos que tinha que mudar a bandeira para o nível para o último patamar vermelha 2 porque já começava a apontar que teríamos problemas de escassez hídrica como de fato se mostrou como real e isso aconteceu em março se eu não me engano foi em setembro nós mudamos a bandeira para vermelha 2 e um pouco tempo depois talvez 2 meses depois nós reduzimos para a bandeira amarela e aquilo gerou um mal estar muito grande porque a percepção geral é de que a bandeira está relacionada a ter mais ou menos água nos reservatórios que não é bem isso mas precisa ser bem explicado então eu lembro que até no CMSE para quem estava e o Alessandro acredito que já estivesse lá no CMSE o Júlio também estava acompanhando essa discussão o próprio ministro chegou a se manifestar o ministro Bento falou assim pera lá nós fomos até o presidente da república para falar que a bandeira teria que ser alterada embora tivesse a disposição de mantê-la verde até o dezembro mas nós convencemos e mostramos para o presidente da república que ela teria que ser vermelha 2 patamar 2 e talvez 2 meses depois nós mudamos a bandeira para a amarela e fica aquela situação que a gente não consegue explicar de forma clara o que é de fato a bandeira então eu acho que a gente precisa ter um procedimento mais efetivo de esclarecimento e eu gostei muito do que disse o Bruno também em relação a nós termos um outro patamar de bandeira porque se nós continuarmos assim daqui a pouco a gente vai ter a bandeira roxa depois a preta e de fato eu acho que na minha percepção acho que a gente não pode ficar estabelecendo outros patamares eu acho que a bandeira vermelha 2 que já foi uma criação posterior ela já tem já tem como foi mostrado aqui a gente já tem uma já dá uma percepção clara do que que nós precisamos fazer com a bandeira e também a questão que você levantou aqui da CEPAMP que fez ajustes que permitem a melhoria do sinal de preço então eu acho que isso também é outra evolução e a gente tem que tem que trabalhar para essas evoluções então eu acho que em que pese eu ter entendido não vou dizer que é 100% mas eu entendi grande parte do que o Bruno colocou mas eu tenho certeza que se nós fizéssemos uma pesquisa de opinião eu acho que uma boa parte não teria entendido muita coisa então eu acho que é só uma questão até uma sugestão para que a área de comunicação da ANEL em que pese também tenha o esforço da área para fazer isso mas talvez precise melhorar ainda um pouco mais só queria contribuir com o doutor Elvio aqui ano passado não é começo desse ano o que ouvi muito também foi na questão de comunicação a bandeira se manter vermelha até abril até abril acho que foi até abril e todo mundo estava tendo a percepção que estava chovendo muito de fato estava chovendo muito mas a percepção do público em geral não é a mesma do técnico nós precisamos melhorar a comunicação esse é um fato importante eu aproveito essa observação do Ricardo para mencionar que a nossa bandeira extraordinária que aí foi criada uma outra bandeira que foi a bandeira escassez hídrica e Minas Gerais em alguns estados brasileiros estavam literalmente debaixo d'água e nós estávamos cobrando uma bandeira escassez hídrica então a pergunta de quem paga a conta falava assim como assim que escassez hídrica é essa que eu estou abrindo minha janela e vendo as ruas todas inundadas então acho que essa forma de mostrar o que está sendo feito acho que é realmente muito importante eu também gostaria de parabenizar o Bruno pela apresentação eu sei que do esforço de longa data que as áreas tem de tentar fazer a comunicação da bandeira trazer de forma mais simples apesar de toda a complexidade que está por trás dela mas sem dúvida a gente tem que avançar bastante e a gente tem um potencial de comunicação muito grande nas bandeiras a gente inclusive já fez até trabalhos com a INAP com o pessoal de inovação da INAP para tentar melhorar essa comunicação da bandeira porque ela tem vários aspectos tem o aspecto de sinalizar o preço para o consumidor para ele ter consciência na hora de tomar sua decisão de consumo para ele saber qual é o custo real da energia naquele momento que ele está consumindo ele tem um aspecto comercial que é para garantir o equilíbrio da concessão e a estabilidade das tarifas e o aspecto operacional mesmo de mostrar como que está a operação do sistema então sem dúvida é um grande desafio que nós temos e temos também nas mãos acreditam um grande potencial de comunicação com os consumidores eu entendo como um bom encaminhamento essa proposta de neste momento apenas atualizar os valores dos patamares tendo em vista a elevação de custos que foram observados tanto pela inflação pela questão dos combustíveis pela questão da atualização das séries históricas de hidrologia então há essa necessidade mesmo de atualizar e que bom que a gente tem esse período para com mais calma fazer alterações estudar com mais cautela todas as alterações metodológicas que a gente entende que ainda é possível avançar na metodologia de bandeiras para que ela consiga de fato abarcar tanto as questões operacionais quanto comerciais que envolvem esse acionamento dessa bandeira e só destacar aqui então que a gente está encaminhando hoje para aprovação atualização dos patamares mas não é o acionamento o acionamento é feito mensalmente e a expectativa que temos para os próximos períodos é de manutenção da bandeira verde mas ainda não é possível antecipar mas é apenas uma projeção só destacar também que os valores que estão sendo atualizados eles todos em todos os patamares eles são todos inferiores ainda ao valor da bandeira escassez hídrica que vigorou de setembro até abril quando ela a bandeira escassez hídrica que foi que vigorou até abril quando ela saiu da tarifa ela provocou uma resultou numa redução de 18% e todos esses atualizações de valores nenhum deles chega a esse patamar da bandeira escassez hídrica então isso ainda é bastante importante destacar mesmo com a atualização de custos em nenhum patamar a gente vai chegar ao valor da bandeira escassez hídrica isso que é importante para a modicidade tarifária desse ano podemos passar agora para a fase de votação o Efraim caiu de novo não terei o voto dele eu acho que está no dispositivo eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu encerrar a consulta pública número 12 de 2022 atualizando as faixas de acionamento e os valores para o mecanismo das bandeiras tarifárias nos termos da exposição feita no voto do diretor relator e da nota técnica número 63 de 2022 da SRG SGT e SRM da ANEL próximo item item 9 processo 48500 1056 2020 e 29 metodologia provisória para o cálculo dos montantes de constrangendo de centrais geradoras fotovoltaicas UFVs nos contratos regulados diretor relator Elvio Neves Guerra em 24 de maio de 2022 na 18ª reunião pública ordinária encaminhei para a decisão do colegiado da ANEL voto de vistas que tratou dos requerimentos administrativos que solicitavam o reconhecimento das situações de restrição de operação por costa de centrais geradoras fotovoltaicas na oportunidade a diretoria da ANEL decidiu pela emissão do despacho número 1407 de 24 de maio de 2022 que conheceu dos requerimentos administrativos para reconhecimento das situações de restrição de operação por costa das usinas fotovoltaicas protocoladas na ANEL e no mérito dar parcial provimento no sentido de reconhecer o direito dos montantes de constrano para restrição elétrica exclusivamente no ambiente de contratação regulada ou ACR os quais não poderão superar o montante mínimo para tornar nulo o ressarcimento previsto nos contratos determinou a superintendência de regulação dos serviços de geração SRG que no prazo de 15 dias eu faço referência aqui ao ao superintendente Alessandro Cantarino que está presente aqui juntamente com o Bruno submeter-se metodologia provisória para avaliação da diretoria da ANEL para o cálculo dos montantes de constrano de usinas fotovoltaicas reconhecidas no item anterior a ser utilizada até que a metodologia definitiva seja definida pela ANEL determinou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE que após a ANEL aprovar a metodologia provisória estabeleça e publique cronograma para o reprocessamento com o uso dessa metodologia dos ressarcimentos já efetuados pelas fotovoltaicas e determinou a recontabilização dos valores de constranoff para as usinas fotovoltaicas na CCE realizadas com base na metodologia provisória quando a ANEL definir a metodologia definitiva em 6 de junho de 2022 a SRG deu cumprimento à determinação constante no item anterior que estava no despacho e submeteu à diretoria da ANEL proposta de metodologia provisória para o cálculo dos montantes de constranoff de usinas fotovoltaicas é o relatório Procuradoria Senhores diretores esse assunto já foi objeto de decisão pela diretoria o que está em discussão nesse momento é exclusivamente a metodologia quanto a metodologia ela não tem aspectos jurídicos passíveis de análise pela Procuradoria ela foi desenvolvida pelas áreas técnicas e está sendo nesse momento submetida à apreciação técnica da diretoria trata-se da análise da metodologia provisória submetida pela SRG à diretoria da ANEL para o cálculo dos montantes de constranoff de usinas fotovoltaicas por meio do despacho número 1407 a ANEL já reconheceu o direito dessas usinas para situações de restrição de constranoff exclusivamente para restrição elétrica no ACR desde que limitado a um montante mínimo para tornar o ressarcimento previsto nos contratos regulados na ocasião da votação desse despacho o 1407 na reunião pública ordinária de 2022 na 18ª reunião pública propus em meu voto vistas metodologia provisória para apuração dos montantes de constranoff até que a ANEL defina a metodologia definitiva no âmbito da atividade 40 da agenda regulatória da ANEL para o BN 2022-2023 que trata de regulamentar o constranoff das centrais geradoras solares fotovoltaicas a proposta da metodologia provisória tem o objetivo de dar efetividade ao reconhecimento do direito de constranoff dessas usinas fotovoltaicas nos termos do despacho 1407 e ao mesmo tempo evitar a suspensão total dos ressarcimentos das usinas quando houver produção de energia elétrica menor do que o valor contratado até que a metodologia definitiva seja aprovada pela ANEL contudo na mesma ocasião apesar da proposta ter sido construída em trabalho conjunto entre a SRG a CCE o operador nacional do sistema ONS a minha equipe e assessoria acatei a sugestão do diretor Sandoval Feitosa de determinar a SRG que submetesse a diretoria da ANEL sua análise de metodologia provisória em atendimento a tal determinação a SRG avaliou a metodologia provisória constante no meu voto de vistas e concluiu que ela possui três pilares bastante importantes simplicidade minimização de riscos e isonomia conforme exposto pela SRG e com o que concordo a metodologia provisória deve primar pela simplicidade pois se trata de apuração de montantes energéticos de forma provisória tendo em vista que a metodologia definitiva irá prevalecer futuramente demandando neste caso operacionalização mais complexa e certeira deve favorecer a minimização de riscos de alegações de prejuízo pelos geradores pois caso aconteça terão o potencial de ensejar centenas de análises pontuais de casos concretos pela ANEL e até mesmo paralisar o cálculo que ainda é provisório e deve guardar isonomia com a suspensão dos ressarcimentos das usinas eólicas mas somente na medida em que seja razoável tendo em vista o aprendizado adquirido pela ANEL na instrução daquele processo no caso das eólicas desta forma entendeu a SRG que a metodologia provisória é submetida à diretoria da ANEL no meu voto de vistas da 18ª reunião pública ordinária de 22 é adequada para ser empregada no cálculo de constranofe de usinas fotovoltaicas de forma resumida essa metodologia consiste em utilizar a potência instalada da UFV proporcional ao montante de garantia física negociada no ACR multiplicada pelo período da restrição subtraída de eventual geração da UFV no período conforme está nesse quadro que também está no voto eu registro que conforme decisão constante no despacho 1407 a metodologia provisória será aplicada exclusivamente para as UFVs com contratos regulados CCAR e CERS na proporção da energia elétrica comercializada no contrato regulado para as situações de constranofe por restrição elétrica ou seja razões de indisponibilidade externa e de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica conforme definições contidas no artigo segundo da resolução 927 de 21 até o montante para tornar nulo o montante de ressarcimento até o valor para tornar nulo o montante de ressarcimento previsto nos contratos adicionalmente após a ANEL esclarecer estabelecer a metodologia definitiva a CCE deverá reprocessar os cálculos realizados com a metodologia provisória com o uso da metodologia definitiva também nos debates durante a 18ª reunião pública de 22 quando das discussões sobre a metodologia provisória foi aventada a possibilidade de se utilizar o fator de capacidade das UFVs considerando as diferentes localidades em que elas estão instaladas como parte desse método a SRG em sua análise abordou bem esse tema e mostrou que o uso do fator de carga fere o princípio da simplicidade da metodologia pois não é um parâmetro intrínseco ao fluxo de informações na CCE na contabilização da energia e é inadequado na minimização de riscos de questionamentos e de eventuais pedidos de recontabilização pelas UFVs e de fato o fator de carga ele é um valor médio de geração de um conjunto de usinas localizadas em determinada região mostra que a SRG mostra que a hipótese de UFV ter uma geração restringida constranofe em um cenário de máxima produção energética máxima irradiação solar no caso a utilização do fator de carga fará o montante de constranofe a ser reconhecido pelo anel seja inferior ao necessário tal fato além de trazer novos questionamentos das UFVs fazendo com que a ANEL tenha que reprocessar esses eventos de forma individual mesmo tendo mesmo tendo perdão perdi aqui o fazendo com que a ANEL tenha que reprocessar esses eventos de forma individual mesmo tendo uma regra posta não guarda isonomia com o que a própria ANEL definiu para as eólicas no caso das eólicas em que todo o ressarcimento foi suspenso não há hipótese de qualquer eólica ter um débito na CCE superior ao vinculado com o período de constranofe para garantir esse mesmo direito às UFVs porém sem ter que suspender todo o ressarcimento delas como ocorreu para as eólicas a utilização do fator de carga não deve ser realizada por isso tenho plena concordância com a SRG sobre a inadequabilidade do uso do fator de carga na metodologia provisória para o cálculo de constranofe das usinas fotovoltaicas então ficou claro aqui pelo posicionamento da SRG que o uso do fator de carga é utilizado de uma forma como um valor médio para todo o conjunto de usinas fotovoltaicas e utilizar esse fator individualmente é mais razoável do que nós utilizarmos calcularmos caso a caso e isso ainda poderia criar uma dificuldade uma dificuldade de termos valores para algumas usinas valores até menores daqueles que deveriam ser efetivamente compensados feito essa fundamentação passo ao dispositivo diante do exposto que consta do processo número 48.500 0010-56-2020-29 voto por definir como metodologia provisória para o cálculo de constranofe constante do despacho 1407-24 de maio de 2022 a utilização da potência instalada da central geradora fotovoltaica proporcional ao montante de garantia física negociada no ambiente de contratação regulada multiplicada pelo período de restrição subtraída de eventual geração da usina no período é o voto em discussão eu queria só parabenizar o esforço da área técnica e do relator porque foi uma sugestão colocada na última reunião onde esse processo veio para a pauta de que se fosse feito uma avaliação da necessidade de incluir mais essa variável mesmo que de forma provisória mas acho que agora já está bem consistente a avaliação e pronta para a deliberação parabéns em votação eu voto com o relator eu preciso aguir a suspeição conforme a normativa 273 da ANEL também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu definir como metodologia provisória para o cálculo de constraint off constante no despacho 1407-2022 a utilização da potência instalada da central geradora fotovoltaica UFV proporcional montante de garantia física negociada no ambiente de contratação regulada da ACR multiplicada pelo período de restrição subtraída de eventual geração da UFV no período próximo item item 15 processo 48500 0044-76-2022-29 pedido de consideração interposto pela geradora de energia Quintura Arespe limitada em face da resolução autorizativa número 11904-2022 que revogou as resoluções autorizativas que alteraram os cronogramas das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs dourado 1 a 10 localizados no município de Floresta e os cronogramas das UFVs Surubim 1 a 15 localizadas no município de Petrolândia Estado de Pernambuco diretor relator já com Francisco Bássio Almeida as centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 10 complexo dourado localizadas no município de Floresta e as usinas fotovoltaicas Surubim 1 a 15 complexo Surubim localizadas no município de Petrolândia ambas no Estado de Pernambuco estão otorgadas à geradora de energia Quintura Aré SPL limitada Quintura Aré ou interessada para serem exploradas sob o regime de produção independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos por meio das resoluções autorizativas listadas nos quadros a seguir em 26 de outubro de 20 e 17 de março de 21 a Quintura Aré solicitou alteração de cronograma das usinas do complexo dourado e das usinas do complexo Surubim respectivamente em 8 e 9 de abril de 21 o interessado assinou os contratos de uso do sistema de transmissão custe dos empreendimentos com início de vigência para 1º de dezembro de 21 ao longo da instrução processual referente aos pleitos de alteração de cronograma dos complexos supracitados a superintendência de concessões autorizações de geração ECG e de fiscalização dos serviços de geração SFG se manifestaram por meio das notas técnicas número 168 de 21 446 de 21 e 453 de 21 recomendando o indeferimento dos pedidos em virtude das recomendações de indeferimento dos pleitos pelas áreas técnicas e de dificuldades apresentadas na implantação dos empreendimentos em 3 de janeiro de 22 a Quintura Aré reapresentou seu pedido de alteração de cronograma condicionando a cessão da integralidade das cotas da Quintura Aré para uma empresa do grupo Ludoil SM Investimentos Limitada grupo Ludoil que assumiria os outorgas a implantação dos empreendimentos e os compromissos firmados com a assinatura dos custos diante de tal fato em 8 de fevereiro de 22 por meio das resoluções autorizativas número 11.141 a 11.065 a NEL decidiu pela alteração dos cronogramas de implantação das usinas fotovoltaicas dourado 1 a 10 e surubim 1 a 15 porém condicionado a alguns fatores conforme apresentado no dispositivo do voto que embasou as citadas resoluções em que se decidiu por é só resumir aqui então alterar o cronograma mas sem alterar as datas de início de execução do custo e condicionar eficaz alteração de cronograma a comprovação de garantias a transferência da integralidade das cotas da quintura aré para a empresa USM Investimentos e também na ausência ou insuficiência de atendimento dessas obrigações listadas no item 2 determinar esse FG que instaure o processo administrativo com vistas a revogação das outorgas dessas usinas outorgas de autorização dessas usinas em 26 de abril de 22 em razão de constatada inadimplência pela quintura aré com relação ao pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão e a apresentação de garantias financeiras o ANS notificou a empresa informando-a que os custos das usinas seriam considerados suspensos a partir de 1º de abril de 22 podendo eles serem rescindidos após a data de 30 de abril de 22 caso neste prazo não fosse apresentado os instrumentos de garantia e montantes aptos a suprir a integralidade dos pagamentos dos EUST não realizados até aquela data em 28 de abril de 22 a quintura aré apresentou o pedido de medida cautelar com o objetivo de concessão de efeito suspensivo para que o ANS não rescindisse os custos dos empreendimentos em tela em 3 de maio de 22 consultado pela ANE o ANS confirmou que os custos dos empreendimentos dos complexos Dourado e Surubim foram suspensos durante o mês de abril tendo sido rescindidos em 1º de maio de 22 notificando formalmente a empresa acerca da rescisão dos custos em 9 de maio de 22 em 10 de maio de 22 a resolução autorizativa nº 11.904 decidiu revogar as resoluções autorizativas 11.141 e 11.165 de 22 que alteraram os cronogramas de implantação das usinas naquela ocasião a diretoria colegiada da ANEL decidiu revogar essas duas reias mencionadas que alteraram o cronograma de implantação das usinas de Dourado 1 a 10 e 1 a 15 e determinar a SFG que instaure o processo administrativo com vista à revogação das outorgas em 27 de maio de 2022 a Quintura Aré interpôs pedido de reconsideração contra a referida decisão alegando nulidade do ato administrativo praticado uma vez que segundo ela sua condição teria sido agravada no julgamento do pedido de medida cautelar e a empresa não teria sido oportunizada ao contraditório e à ampla defesa na sessão de sorteio público ordinário nº 21 de 22 ocorrido em 30 de maio o processo foi sorteado para minha relatoria em 9 de junho de 22 minha assessoria solicitou apreciação e manifestação da procuradoria federal com relação aos argumentos jurídicos contidos no pleito notadamente quanto à validade do ato administrativo praticado pela resolução autorizativa 11 904 de 2022 em 9 de junho de 22 realizei reunião com a interessada ocasião que os representantes reforçaram o pedido de reconsideração interposto em 20 de junho de 22 em resposta a procuradoria federal emitiu o parecer número 179 em que afirmou não haver qualquer ilegalidade na resolução autorizativa 11 904 de 22 esse é o relatório procuradoria primeiramente boa tarde senhor diretores como já destacado no relatório a procuradoria analisou esse processo na verdade esse pedido de reconsideração por meio do parecer 179 de 2022 e aqui a discussão era se teria havido reformação em pés pelo fato da diretoria ter na mesma assentada em que estava julgando uma medida cautelar ter revogado uma decisão anterior de alteração de cronograma sendo que aquela decisão anterior de alteração de cronograma estava condicionada uma das coisas até foi citado ali em negrito a manutenção do custe uma vez que o custe pelo INS por declaração do INS foi rescindido então não haveria mais sentido nessa alteração de cronograma e foi isso que a diretoria decidiu e a parte interessada suscitou uma anulidade entendendo que teria havido reformação em pés e a procuradoria afastou peritoriamente tendo em vista que naquela ocasião não estava se julgando um recurso administrativo estava se julgando uma medida cautelar que tem outra natureza que não de recurso então por isso não teria havido uma reformação em pés no sentido estrito e técnico do termo então a procuradoria afastou essa alegação de reformação em pés e entendeu que a ANEL exerceu de forma plena e legítima o poder de autotutela tanto o poder de autotutela aqui tanto para anular quando há uma ilegalidade ou para revogar por questões de oportunidade e conveniência como parece ter sido o caso aqui então sendo assim a procuradoria como já foi destacado no relatório ela opinou pela ausência de legalidade na resolução autorizativa 11.904 de 10 de maio de 2022 trata-se do pedido de reconsideração interposto pela geradora de energia quintura aré em face da resolução autorizativa número 11.904 de 22 que revogou as resoluções autorizativas número 11.141 e número 11.165 de 22 as quais alteraram os cronogramas das centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 10 localizadas no município de floresta e os cronogramas das usinas fotovoltaicas surubim 1 a 15 localizadas no município de petrolândia estado de pernambuco com relação a admissibilidade a resolução autorizativa número 11.904 de 22 foi publicada no diário oficial em 17 de maio de 22 terça-feira o prazo recursal teve início em 18 de maio de 22 quarta-feira e término no dia 27 de maio sexta-feira o pedido de reconsideração foi protocolado no dia 25 de maio de 22 e portanto é tempestivo uma vez que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade tempestividade cabimento legitimidade recursal dentre outros o pedido de reconsideração deve ser conhecido com relação a análise do mérito o pedido de reconsideração interposto pela quintura aré visa anular resolução autorizativa 11.904 de 22 com o objetivo de que eles sejam oportunizados o contraditório ampla defesa antes do julgamento do pedido de medida cautelar que buscou a concessão do efeito suspensivo para que os custos das usinas não fossem recididos pelo ONS e alternativamente a suspensão do trâmite deste processo para que seja possibilitada a celebração de um termo de ajustamento de conduta o TAC com a NEL com vistas a viabilizar a implantação dos empreendimentos passo a analisar a seguir separadamente os dois objetos que compõem o pedido de reconsideração da requerente primeiro com relação ao pedido de nulidade da resolução autorizativa 11.904 em seu requerimento a interessada argumenta que a diretoria da NEL teria cometido ilegalidade quando ao deliberar sobre o pedido de medida cautelar interposto por ela apresentado com vistas a impedir a rescisão dos custos associadas às usinas do complexo Dourado e Estorubim decidiu pela revogação das resoluções que haviam autorizado a alteração dos cronogramas de implantação desses empreendimentos segundo a recorrente a NEL ao decidir revogar resoluções autorizativas 11.141 de 22 e 11.165 também de 22 que alteraram os cronogramas de implantação das usinas do complexo Dourado e Estorubim teria agravado a sua situação sem lhe notificar previamente para apresentar as devidas alegações dessa forma a agência teria inobservado que dispõe um parágrafo único do artigo 64 da lei 9784 qual transcreva a seguir só queria destacar então o parágrafo único desse artigo que diz se da aplicação disposta nesse artigo puder decorrer gravame a situação da recorrente este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão porém entendo que a argumentação da requerente não se amolda ao caso concreto isso porque não se trata de julgamento de um recurso interposto mas sim da reapreciação de um novo contexto fártico que se alterou daquele da época que se decidiu pela alteração dos cronogramas quando a diretoria colegiada da ANEL decidiu alterar os cronogramas de implantação das referidas usinas deixou claro que sua decisão estava condicionada entre outras a manutenção das obrigações constantes nos cursos já celebrados até mesmo sem alteração da data de início de execução desses contratos isso porque em acordo com o posicionamento técnico firmado pela superintendência de regulação do serviço de transmissão SRT a diretoria entendeu que a postergação do início de vigência dos referidos custos se concedida implicaria na frustração na arrecadação dos encargos de uso do sistema de transmissão previstos para as transmissoras durante o ciclo uma vez que a receita anual permitida definida pela ANEL contabilizou esses usuários como um dos pagantes do serviço de transmissão adicionalmente implicará na redistribuição desses custos aos demais usuários do segmento geração que terão encargos maiores do que os previstos inclusive o INES constatou quando consultado pela SFG no âmbito da campanha de fiscalização que os pontos de conexão de ambos os complexos são pontos disputados por outros geradores que não puderam se conectar ali em razão dos cursos já firmados pela Quintura Aré recordo ainda que as condicionantes postas para se alterar os cronogramas de implantação dos referidos complexos na época foram acordadas entre a Quintura Aré o grupo Ludoail pretenso comprador na época e a ANEL conforme documentos juntados ao processo dito isso uma vez descumprido um dos requisitos objetivos estabelecidos pela diretoria colegiada ao se alterar os cronogramas considerado como condição imprescindível para seu deferimento a agência decidiu por meio da resolução autorizativa 11904 de 22 revogar as resoluções que alteraram os cronogramas de implantação das respectivas usinas quanto a esse aspecto a Procuradoria Federal se manifestou que a ANEL apenas exerceu o seu poder de autotutela que nada mais é do que o poder de anular e ou rever os seus próprios atos por motivos de ilegalidade ou de oportunidade de conveniência como for o caso concreto assim a Procuradoria defende que da mesma forma que pode alterar um cronograma de implantação a ANEL também pode revogar esse mesmo ato tendo em vista a tratar-se de poder discricionário da agência a interessada alega também que o seu pedido de medida cautelar tinha o objetivo apenas de obter efeito suspensivo para que os seus custos não fossem rescindidos e que dessa forma o julgamento de seu pleito deveria ter sido tratado estritamente quanto a concessão ou não do aludido efeito suspensivo pleiteado quanto a este ponto a Procuradoria afirmou com que concordo que tal argumento não se sustenta pelo fato de que a referida medida cautelar perdeu o seu objeto a partir do momento em que o próprio INES confirmou para a ANEL que os custos dos empreendimentos foram reincididos em 1º de maio de 2022 diante da não apresentação de instrumentos de garantia e que dessa forma não havia que se falar mais em concessão ou não de cautelar em face de todo exposto entendo em concordância com a Procuradoria Federal que não houve qualquer ilegalidade por parte da ANEL ao decidir revogar as resoluções que alteraram os cronogramas das usinas ora em análise outro aspecto que merece ser ressaltado é que o efeito prático da decisão consubstanciada pela REIA 11904 refere-se ao retorno nos cronogramas originais das outorgas ou seja a central geradora de ambos os complexos fotovoltaicos possui atualmente a data outorgada limite para início de obras até 1º de fevereiro de 2021 e entrada na operação comercial até 1º de janeiro de 2022 o qual já se configura atraso o que já se configura atraso de mais de um ano em relação ao marco início de obras estão portanto sujeitas a penalidades por descumprimento de cronograma no âmbito da resolução normativa 846 de 2019 quanto a determinação a SFG que instaure processo administrativo com vistas à revogação das outorgas de autorização destas usinas destaco que esta determinação já estava prevista nas resoluções que alterar os cronogramas em que se indicou que caso alguma condicionante estabelecida não fosse cumprida pela interessada a SFG deveria instaurar este processo administrativo portanto tal determinação gera de conhecimento da empresa adicionalmente vale destacar que ao longo do processo administrativo instaurado pela SFG com vistas à revogação dos outorgas dos empreendimentos a interessada será notificada e terá direito a contraditória e ampla defesa momento oportuno em quem poderá apresentar suas justificativas e alegações com o objetivo de tentar viabilizar os empreendimentos por fim destaco quem é interessado em que pese defender que é preciso algum julgador conceder a recorrente possibilidade de se defender ou apresentar alegações antes da publicação da resolução autorizativa número 11 1904 não apresentou nenhum argumento com a finalidade de rebater o mérito da decisão da agência limitando-se a afirmar que o ato praticado teria sido nulo agora com relação ao pedido de suspensão do trâmite processual para a celebração do termo de ajustamento de conduta com anel conforme já como já mencionado alternativamente ao pedido de nulidade da resolução autorizativa 11 1904 a quintura are solicita que seja celebrado um termo de ajustamento de conduta com anel com o objetivo de encontrar uma solução consensual ao qual poderia viabilizar os projetos dos complexos fotovoltaicos dourado e surubim aqui em seguida está transcrito uma parte do seu pleito recordo porém que o termo de ajustamento de conduta o TAC citado pela interessada não é mais um instrumento regulatório previsto e normativo por esta agência a resolução normativa número 333 de 2008 que prevê a utilização do TAC foi revogada 22 de abril de 2016 mediante a normativa número 712 dessa forma não há atualmente normativo que permita a celebração de TAC o que foi corroborado pela procuradoria no parecer 357 de 2016 ademais a quintura are afirmou nos autos do processo que a empresa Amazon Energia teria assumido dos projetos Dourado e Surubim e que a proposta de TAC apresentada poderia viabilizar os empreendimentos contudo entendo que quaisquer ações a serem propostas com o objetivo de viabilizar as usinas devem ser discutidas no âmbito do processo administrativo instaurado pela SFG com vistas à revogação das autorgas das usinas conforme determinação da diretoria colegiada da ANEL em sua decisão consubstanciada pela REIA 11904 de 2022 momento que será discutida a viabilidade dos empreendimentos então tiveram duas reuniões com os agentes o que foi colocado é que a SFG já está instruindo o processo relacionado à revogação conforme determinado pela diretoria e que lá ela pode não formar um TAC mas na verdade elaborar em vez de ter a revogação propor um plano de transferência já que agora entrou um novo controlador que até então não se tinha então ela pode ter cabe a ela o empreendedor comprovar a viabilidade do empreendimento que realmente esses projetos sejam concretizados e que depois a SFG vai analisar e recomendar à diretoria que se revolgue ou não se revolgue em função de aceitar um eventual plano de transferência a partir de estar então portanto um dispositivo a partir de estar os argumentos e do que consta no processo 48.500.004476.2022 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela geradora de energia Quinturaaré em face da resolução autorizativa 11.904.2022 que revogou as resoluções autorizativas 11.141 a 11.165.2022 onde alteraram os cronogramas das centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 10 localizadas no município de Floresta e os cronogramas das centrais geradoras fotovoltaicas surubim 1 a 15 localizadas no município de Petrolândia estado de Pernambuco esse é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela geradora de energia Quinturaaré SPLTDA em face da resolução autorizativa 11.904.2022 que revogou as resoluções autorizativas 11.141 e 11.165 de 2022 que alteraram os cronogramas das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs dourado 1 a 10 localizadas no município de Floresta e os cronogramas da UFVs surubim 1 a 15 localizados no município de Petrolândia estado de Pernambuco próximo item haverá uma inversão na ordem da pauta de forma que eu chamo o item 19 processo 48.500 00 13.25 2022 19 estabelecimento das receitas adicionais de receita anual permitida a RAP referentes a reforças serem consideradas no reajuste anual de RAP das concessionárias de transmissão de energia elétrica ciclo 2022 barra 2023 diretor relator Elvio Neves Guerra A resolução normativa número 905 de 8 de dezembro de 2020 aprovou o módulo 3 nas regras de transmissão que estabelece os conceitos e regramentos para autorização e a forma de remuneração de novos equipamentos e instalações implantados por concessionárias de transmissão como reforços ou melhorias em 10 de março de 2022 a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição solicitou às concessionárias de transmissão o envio da relação dos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita anual permitida que entraram em operação comercial até 30 de abril de 2022 em 18 de maio de 2022 na sexta sessão de sorteio público extraordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 10 de junho a SCT calculou as parcelas adicionais de RAP referentes a reforços autorizados sem estabelecimento prévio de RAP a serem considerados no reajuste anual de receitas das concessionárias de transmissão no ciclo tarifário 2022-2023 é o relatório Procuradoria senhores diretores em relação a esse processo não houve pedido de parecer mas pelo assunto não identificamos uma questão jurídica a ser debatida sendo assim a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria trata-se portanto da definição da parcela adicional de RAP referentes aos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos do módulo 3 das regras de transmissão a serem consideradas um reajuste anual das receitas das concessionárias de transmissão para o ciclo 2022-2023 como foi relatado e para melhor entendimento daquilo que estamos propondo por ser como disse o procurador adjunto Eduardo Ramalho acho que o nome é adjunto pode ser adjunto é um assunto técnico então eu estou solicitando aqui que haja uma apresentação técnica então será feita pela SCT então eu passo aqui a palavra para a SCT agora novamente boa tarde diretora Camila boa tarde demais diretores esse processo ele está inserido no juntamente com o processo de estabelecimento da receita das transmissoras o reajuste anual que ocorre todos os anos e ele vai subsidiar esse processo com uma parte dessa receita eu gostaria de iniciar essa apresentação tratando estabelecendo reduzindo o escopo daquilo que estamos falando apresentando qual que são as obras que estamos estabelecendo receita aqui então para quando nós tratamos de reforços ou seja de autorização de obras para aumento do serviço de transmissão nós temos dois grupos um grupo que é denominado obras de grande porte são obras em instalações de transmissão existentes e como o próprio nome diz são obras que possuem um elevado valor de investimento de receita associado um grande impacto no sistema e também um tempo de instalação também grande eu coloco como exemplo a instalação de um transformador ou de potência ou mesmo de um banco de capacitor série ou mesmo de equipamentos de compensação reativa como reatores e capacitores esses são os equipamentos que perfazem o chamado grande porte e um outro grupo que é esse realmente que estamos tratando aqui é o chamado reforços de pequeno porte que por sua natureza eles possuem valores de investimento e receita inferiores menores eles têm um tempo de instalação também pequeno e um menor impacto no sistema quando comparado com as obras de grande porte se nas obras de grande porte em números do ano de 2021 nós autorizamos 130 obras com investimento da ordem de 2,4 bilhões de reais e RAP de 400 milhões quando nós tratamos do pequeno porte nós estamos falando de autorização de mil obras que foi o que fizemos no ano de 2021 no ano de 2021 também foram estabelecidas as receitas para aproximadamente 300 obras com investimento de 250 milhões e RAP de 40 milhões de reais esses são os números do pequeno porte dito isso eu passo então para o processo que é realizado então esse processo do estabelecimento de autorização estabelecimento de RAP para o pequeno porte ele se inicia com uma oitiva do porte então assim existe uma oitiva desse plano que é feito entre a ANEL e os órgãos de planejamento nesse caso pelo ONS onde são discutidas essas obras identificadas cada uma das obras que vão compor a consolidação de obras o ONS faz essa consolidação dessas obras e emite um pote com os reforços de pequeno porte e na sequência a ANEL faz a autorização nesse caso ainda é uma autorização sem estabelecimento prévio de receita então esse foi o que em 2021 nós autorizamos em torno de mil obras esse ano nós também estamos autorizando um número já autorizamos já 600 obras esse ano é um processo que hoje ele está sendo realizado pela SCT então tem uma delegação da diretoria para que essa autorização desse reforço de pequeno porte sejam feitos pela área técnica uma vez autorizado as empresas implantam essas obras as transmissoras e na sequência quando termina de implantar todos os anos tem o processo do reajuste e aí chegamos exatamente no processo que aqui estamos que seria o estabelecimento da receita para esse reforço de pequeno porte para todas aquelas obras que as transmissoras identificam que foram efetivamente implantadas é estabelecido uma receita em caráter provisório que posteriormente na revisão tarifária é definida a receita em caráter definitivo esse é um processo que foi estabelecido já há um bom tempo hoje que nós seguimos a resolução 905 de 2020 mas por força da consulta pública da CP30 e depois culminou na resolução normativa de 2022 foi no mês passado aprovada aqui nessa diretoria esse processo ele vai mudar a partir do ano de 2023 então até este ano a gente fazia todo o estabelecimento de receita para um número muito grande de obras anualmente a parte inicial desde a oitiva consolidação autorização de obra e implantação continua o mesmo mas durante o reajuste nós vamos estabelecer receita somente para um pequeno grupo de obras que são aqueles módulos de conexão como entradas de linha e torres em derivação que perfazem apenas um quantitativo de 20 obras por ano e o restante das obras eles terão sua receita estabelecida somente na revisão tarifária então isso foi uma alteração da resolução normativa 1020 que altera a forma como fazemos esse processo então somente até este ano que faremos estabelecimento de um quantitativo tão grande de receitas desses reforços de pequeno porte com essa alteração essa oitiva do pote ela ganha uma relevância maior porque agora nós fazemos esse processo de análise das obras durante a oitiva então para a consolidação de obras nós solicitamos um conjunto de informações muito maior por parte das transmissoras de modo a já fazer essa avaliação anteriormente a própria autorização para fazer a avaliação dos investimentos relacionados a essas obras de uma forma geral a ANEL se utiliza do banco de preços de referência para aqueles equipamentos em que não haja valores no banco de preços de referência ou para no caso dos reforços de pequeno porte que aqui estamos discutindo que entendemos que o banco de preços não se aplica a gente está utilizando o valor original contábil o VOC isso daí tem por base o próprio PRORET o submódulo 9.7 então ele informa que para todos aqueles equipamentos nos quais entendemos que não é adequado ou não dispomos da informação no banco de preços a gente pode utilizar os valores declarados pela própria empresa acompanhado da devida justificativa e fundamentação no ano passado no reajuste do ano passado decidindo esse mesmo processo a diretoria da ANEL decidiu que esses reforços que não constituem uma unidade modular no caso os reforços de pequeno porte as parcelas de receita poderão ser revistas no processo de revisão utilizando esse valor do VOC essa metodologia também é empregada em todos os processos de grande porte no qual nós temos um reforço de pequeno porte relacionados então desde o ano passado desde junho de 2021 para todos os processos de grande porte nós já utilizamos o valor do VOC para essas unidades modulares incompletas e também já na revisão tarifária periódica das transmissoras deste ano a SFF já tem utilizado a mesma metodologia então essa é a forma que estamos fazendo a valoração desses ativos para cálculo da receita dito isso eu passo para o último slide aqui que é em que eu coloco os critérios utilizados nessa análise e os resultados obtidos nós basicamente utilizamos cinco critérios onde são feitos os seguintes questionamentos o critério um se realmente é um reforço definido conforme definido na regulamentação se esse reforço foi autorizado e se aquilo que foi autorizado está de acordo com o que foi implantado em campo mediante a informação da transmissora se foi comprovada a entrada em operação desses ativos por meio dos relatórios do próprio ONS então a transmissora nos indica onde é que está com a comprovação da entrada em operação desses ativos se conseguimos identificar o módulo onde vai ser instalado aquele equipamento muitas vezes têm dificuldades então necessitamos da informação da transmissora e para casos específicos como entradas de linha por exemplo se ela apresentou os devidos contratos CCI ou CCT se foi entre duas transmissoras e os resultados aí desta análise nós tivemos então 684 obras para as quais nós fizemos a análise todas elas atenderam o critério um podemos observar que algumas não atenderam os critérios 2, 3 e uma pequena porção 4 então algumas obras não é possível identificar que o escopo daquilo que foi autorizado é exatamente o que foi implantado pela transmissora ou não foi comprovada a entrada em operação ou mesmo no identificado o módulo para instalação esse é um número menor aí estão apresentados os números e como resultado geral a gente foi estabelecida a RAP para 576 obras foram 21 transmissoras que nós fizemos a análise perfazendo aí um total de 83% de aprovação das informações enviadas e aí lembrando que todas essas obras para as quais não atenderam algum dos critérios as transmissoras podem suprir essa lacuna essa lacuna de informação durante o processo de mediante requerimento administrativo enfim após a emissão da resolução e bom para esse ciclo nós tivemos investimentos da ordem de 309 milhões uma RAP estimada de 48 milhões de reais e o importante falar desse processo que em que pese nós tenhamos números grandes em termos de quantitativo de obras que foram analisadas o impacto nos contratos de transmissão é realmente muito pequeno é da ordem de 1,8% e aqui nós colocamos contrato e não concessão porque por exemplo uma empresa como a Chespa ela tem diversos contratos e nós só analisamos somente aqueles para os quais houve impacto houve acréscimo do serviço de transmissão se fôssemos avaliar toda a concessão para cada uma dessas transmissoras esse número ainda seria menor mas o impacto é bem pequeno são obras importantes para o sistema mas que tem um impacto no equilíbrio das transmissoras muito baixo é isso aí que eu tinha a apresentar eu agradeço obrigado bem eu da mesma forma que já fiz em casos anteriores eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação porque o André e aqui o André Meister fez nós temos vários André's aqui na NEO então o André Meister fez uma apresentação aí muito importante de vez em quando eu falo que alguns servidores alguns especialistas técnicos que fazem apresentações técnicas aqui eles criam um problema para a NEO e criam um problema para os outros porque eles fazem tão bem feito que os outros vão ter que seguir na mesma linha então André você você criou esse problema pela apresentação tão boa que você fez e acaba virando um exemplo importante para que outros façam da mesma forma então foram destacados aqui todos os pontos muito relevantes daquilo que está na própria fundamentação e eu vou então dessa forma dispensar a apresentação a fundamentação como foi dito o investimento total em reforços nesse ciclo foi da ordem de 309 milhões que resulta em um adicional de RAP de 48 milhões essas melhorias de pequeno porte elas são muito relevantes e causam aí um grande trabalho para a SCT na avaliação então acho que são passos aqui importantes são 15 concessionárias que tiveram seu investimento reconhecido e o adicional de RAP calculado algumas dessas concessionárias possuem mais de um contrato de concessão vinculado como é o caso por exemplo da CHESF da Eletronorte da CEMIG da SGT da perdão CGT Eletro Sul da TBE da State Grid e Aliança todas têm mais do que um contrato de concessão vinculados a elas quase um terço dos investimentos em reforços reconhecidos ficaram a cargo da CHESF 91 milhões de reais e outras concessionárias como Furnas 61 milhões C3ET 40 milhões CETEP 38 milhões também tiveram montantes relevantes de investimentos em reforços essas quatro concessionárias em conjunto elas possuem 75% aproximadamente 75% dos investimentos em reforços que estamos homologando hoje eu registro também que como foi mostrado pelo André a utilização do valor original contábil na maioria dos casos por ser método de precificação mais indicado para os reforços que não configuram uma unidade modular e como explicado também por ele o banco de preços da ANEL por ter estrutura modular não é apropriado para a precificação de itens específicos que não se configuram ou se configurem numa unidade modular de uma subestação ou de uma linha de transmissão portanto o banco de preços ele não reflete a precificação de reforços de pequeno porte adequadamente não reflete nem inadequadamente ele não reflete e por esse motivo a SCT utilizou o valor original contábil e ao todo em um trabalho eu vou dizer gigantesco da SCT então faço também referência aqui a presença do superintendente adjunto da área o Renato e foram analisados 691 reforços de 21 concessionários de transmissão e como mencionado das 21 concessionárias analisadas 15 tiveram seus investimentos reconhecidos no total dos 191 reforços analisados 576 83% foram considerados hábitos pela SCT a terem as receitas estabelecidas eu tendo em vista então a esses comentários e as observações as considerações feitas pelo André na sua apresentação técnica eu peço licença aqui para passar direto ao dispositivo diante do exposto que consta do processo número 48.500 0013 25 2022 19 voto pela emissão da resolução autorizativa anexa que homologa as parcelas adicionais de receita anual permitida referentes a reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos do item 2.4 sessão 3.1 das regras de transmissão a serem consideradas no reajuste anual de receitas das concessionárias de transmissão no ciclo tarifário 2022 2023 é o voto em discussão só queria também reenfatizar o que o diretor colocou porque é muita obra e a SCT que tem que garimpar mesmo então isso perde-se muito tempo para ter a consistência de que realmente são reforços e as concessionárias não estão querendo misturar as suas obrigações contratuais de operação e manutenção dentro daquilo que tem que ser classificado como reforço que é o que o sistema está necessitando então o resultado em si ele é pequeno como a André colocou e temos acréscimo de rápido nos contratos mas tem uma responsabilidade muito grande em função do quantitativo de obras para realmente não deixar de passar nada que não seja justo então isso é muito importante o trabalho que foi feito que não tem como ser tão automático não leva-se muito tempo mesmo com os recursos humanos que tem está ótimo em votação desculpa eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar as parcelas adicionais de receita anual permitida a RAP referentes a reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos do item 2.4 seção 3.1 das regras de transmissão a serem consideradas no reajuste anual de receitas das concessionárias de transmissão no ciclo tarifário 2022-2023 próximo item item 16 processo 48500 2921 2018-30 e outros pedido de reconsideração interposto pelas empresas Mercury Renil Participações S.A. e Cacilândia Solar Participações S.A. em face do despacho número 1410 de 2022 que interferiu pedido de reconhecimento e excludente responsabilidade pela atraso da implantação das usinas fotovoltaicas com FVs Cacilândia 1 a 6 localizadas no município de Cacilândia estado de Mato Grosso do Sul indeferiu pedido de alteração dos cronogramas de implantação dessas usinas gerador relator Efraim Pereira da Cruz e o voto será lido pelo diretor Ricardo Tille As resoluções autorizativas listadas no quadro 1 autorizaram a implantação e exploração de centrais geradoras fotovoltaicas no município de Cacilândia estado de Mato Grosso do Sul atualmente sob a titularidade de Cacilândia Solar Participações S.A. pelo prazo de 35 anos A Cacilândia Solar Participações solicitou alteração de cronograma das usinas em apreço em dezembro de 2021 Na décima reunião pública ordinária a diretoria e o colegiado da ANEL determinou que a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG e a superintendência de fiscalização e serviços de geração SFG priorizaram a análise dos pedidos de alteração de cronograma das centrais geradoras com data de início de vigente do contrato de uso do sistema de transmissão CUST no ciclo 2022 e 2023 e conclua a instrução até 30 de abril de 2022 estabelecendo critérios para essa priorização Antes da análise do pleito da requerente pelas áreas tecas foram preferidas em juízo sentenças judiciais relacionadas entre outros aos requerimentos oranás no âmbito dos processos judiciais 111-8468-43-2022 111-8399-11-2022 em que foram estabelecidos prazos para instruções do pleito pela ANEL até 30 de abril de 2022 para análise dos pedidos de alteração de cronograma pelas áreas texas e até 24 de maio de 2022 para decisão dos requerimentos pela diretoria colegiada e até 21 de junho de 2022 para decisão dos pedidos de reconsideração se houver A SCG e a FFG apresentaram nota técnica número 287 de 11 de abril de 2022 a análise do pleito e recomendar o indeferimento dos pedidos de alteração do cronograma nas centrais geradoras fotovoltaico Cacilande de 1 a 6 o colegiado indeferiu o pedido de alteração de cronogramas de implantação das UFVs Cacilande de 1 a 6 nos termos de despacho 14 e 10 de 2022 na 18ª reunião pública ordinária da diretoria ocorrida em 24 de maio de 2022 em 8 de julho de 2022 os interessados interpuseram o pedido de reconsideração em face do aludido despacho mediante o memorando número 139 de 2022 ASD ANEL de 14 de junho de 2022 da assessoria do doutor Efraim solicitou à SGCG análise de um pedido de reconsideração interposto pelas requerentes em resposta a SGG em conjunto com a SCFG emitiu o memorando 122 de 2022 de 15 de junho de 2022 em que ratifica o entendimento da nota técnica 287 de 22 mantendo a recomendação do indeferimento do pedido de alteração do cronograma da UFV Cacilandia 1 a 6 uma vez que os fatos causadores do atraso do cronograma de implantação das usinhas não se caracterizavam não se caracterizam como excludente de responsabilidade em 20 de junho de 2022 assessoria do doutor Efraim realizou uma reunião na modalidade virtual com representantes das adquirentes é o que ele relata procuradoria Os senhores diretores aqui não houve pedido de parecer da procuradoria mas eu creio que a matéria já está relativamente pacificada pelas últimas decisões dessa diretoria sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria Fundamentação Trata-se de análise de pedido de reconsideração interposto pela empresa Mercury Renway participação S.A. e Cacilandia Solar participação S.A. em fácil despacho 1410 de 2022 que indeferiu o pedido de alteração de cronograma de implantação da UFV Cacilandia de 1 a 6 em razão da inexistência de período excludente de responsabilidade a ser reconhecido pelo atraso na implantação das usinas da admissibilidade em conformidade com o artigo 59 da lei 9784 de 29 de janeiro de 99 e nos termos do artigo 48 da norma organizacional da ANEL número 001 o prazo para interposição de recursos é de 10 dias contados a partir da cientificação oficial o despacho 1410 foi publicado no diário oficial no dia 30 de maio de 2022 uma segunda-feira a notificação eletrônica nos termos da resolução normativa 1004 de 8 de fevereiro de 2022 se deu no dia 3 de junho de 2022 na sexta-feira conforme comprovado o envio juntado ao processo o prazo recursal teve início dia 6 de junho de 2022 e o termo dia 15 de junho de 2022 o pedido de reconsideração foi protocolado no dia 9 de junho de 2022 e portanto é tempestivo uma vez que preenche todos os requisitos de admissibilidade tempestividade cabimento legitimidade recursal dentre outros o pedido de reconsideração deve ser conhecido no mérito o pedido de reconsideração apresentado pelas requerentes se baseia em três argumentos os quais serão avaliados a seguir a inaplicabilidade de novas condicionantes restritivas a inexistência de prejuízo sistemático na alteração do cronograma e o impacto da pandemia nas crises na crise desculpa pandemia e crise energética chinesa na contratação de equipamentos e implantação de empreendimentos a inaplicabilidade de novas condicionantes restritivas as requerentes alegam que a decisão dessa agência reguladora ao interferir o pleito das UFV de 1 a 6 afronta diversos dispositivos legais e princípios de observância de obrigatória da ANEL colocando em risco a legalidade da decisão adotada uma vez que se deu baseada em estabelecimento de novas condicionantes para deferimento de alterações de cronograma de empreendimentos no ambiente de contratação livre resumidamente se reporta a decisão da diretoria colegiada na décima RPO que na visão das requerentes teria trazido condicionantes sem indicação de fundamentação ou permissão legal configura indevida inovação no ordenamento jurídico regulatório também por resultar em imposição de condicionantes subjetivos o que implora extrapolam a previsão legal e que não foram submetidas a trâmites de análise de impacto regulatório e consulta pública correlata não há na decisão recorrida sequer elementos para aferir os impactos a viabilidade e possível fragilidade nas condicionantes que causam relevantes impactos ao mercado e contrariam a justa expectativa das recorrentes ainda na visão das empresas a aplicação irrestrita de tais condicionantes sem análise da situação específica dos projetos em questão associada a alegação de inovação jurídica de caráter recetivo e de ampliação geral baseada apenas em decisões da própria agência e em outros casos concretos que não necessariamente são semelhantes afrontaria diversos dispositivos legais e princípios de observância obrigatória pela ANEL colocando em risco a legalidade da decisão adotada sobre os argumentos dois pontos devem ser reforçados o primeiro deles diz respeito especificamente ao alegado estabelecimento de condicionantes restritivos cabe esclarecer que a decisão da diretoria colegiada na décima RPO apenas estabeleceu o critério de priorização da análise de inúmeros pedidos protocolados da ANEL sem necessariamente adentrar no mérito específico de cada pleito o que deveria ser e foi realizado em conjunto pela SCG e pela SCFG assim o diretor relatou não vislumbra que o estabelecimento dessas condicionâncias tenha sido inovador ou tenha causado prejuízo aos agentes já que apenas tinha o intuito de priorizar a ordem de instrução e a análise de diversos pleitos protocolados na agência o voto condutor do despacho 1410 de 2022 o relator do processo apenas pontuou que esses requisitos para a priorização da análise não eram atendidos pelo empreendimento mas que a instrução processual havia sido priorizada em razão da decisão judicial ocorrida posteriormente após esse devido esclarecimento deve-se atentar ao cerne da discussão o pedido de alteração do coronagrâmbio em qualquer um dos ambientes de contratação não é um direito assegurado ao autorizado muito pelo contrário a administração pública deve sempre avaliar a conveniência e a oportunidade da sua decisão a resolução normativa 876 de 2020 que estabelece os requisitos para emissão de autorga de autorização não define o direito ou compromisso de que será concedido a alteração de cronograma quando solicitado conforme avaliado pelas áreas técnicas na nota técnica 278 de 2022 verifica-se o aumento significativo de autógrafos emitidas para comercialização de energia no ACL e com consequência acirrou-se a disputa por margem de escoamento nos pontos de acesso ao sistema elétrico brasileiro diante desse cenário regulatório em que há respeito em que há projetos ainda ainda não viabilizados que podem ocupar a margem de escoamento e com isso inviabilizar a participação de novos entrantes criando barreiras e ou mesmo a comercialização de autógrafos associados ao direito de escoamento de transmissão a ANEL passou a entender se é necessário a ocorrência de eventos excludentes de responsabilidades alterar o cronograma de implantação de implementos no ACL especialmente quando o objetivo principal dessa alteração de cronograma é permitir alterações no início de execução dos respectivos contrastes de uso de semitransmissão portanto diferente do alegado pelas requerentes entende-se que não houve criação de novas condicionantes regulatórias mas sim a falta de conveniência e oportunidade em se postergar sem justificativa plausível o cronograma de implantação das usinas pactuados por conta e risco exclusivo das autoridades que podem de certa forma impactar na exposição desses agentes a processos fiscalizatórios e a contratos firmados com terceiros incluindo contratos de uso de rede e de conexão alterando inclusive a alocação de risco assumido pelos agentes inexistência de prejuízo sistemático na alteração do cronograma sobre o argumento os requerentes alegam que celebrar um custo é uma obrigação regulatória independente da vontade do agente sendo essa etapa extremamente relevante na viabilização dos projetos de geração ademais indica que no caso da UFV Cassolândia 1 a 6 não há disputa pelo ponto de conexão havendo margem para a entrada de outros agentes além disso argumento baseado na nota técnica de 16 de 2022 e de 4 de fevereiro de 2022 que por haver margem de escoamento no ponto de conexão do complexo de Cassilândia assinatura dos respectivos custos não representa reserva de margem de escoamento em determinado detrimento a outros possíveis interessados pelo mesmo ponto de conexão conforme mencionados pelos requerentes de fato há rito que define prazos regulatórios para assinatura de contrato no entanto o diretor entende que ao assiná-los na data infactiva diante da realidade de implantação de projeto as requerentes assumiram o risco de arcar com as obrigações contratuais antes mesmo da conclusão do empreendimento nesse trecho da argumentação as requerentes novamente alegam sobre expectativa de direito e mudança de entendimento da ANEL mas conforme já foi afirmado anteriormente não se verifica mais conveniência ou oportunidade alterar cronograma das usinas do ACR sem a respectiva avaliação do excludente de responsabilidade diante do conjunto conjuntura atual a ANEL entendi oportuno e conveniente alterar o cronograma de implantação de empreendimentos que não comercializasse energia no ACR ainda que não houvesse caracterização de excludente de responsabilidade desde que isso não significasse alocar custos a demais participantes do setor como consumidores geradores e transmissores porém como reafirma esse cenário se alterou e cabe a ANEL avaliar os pedidos de acordo com a conjuntura setorial já sobre a alegação de que postergação do CUJI não traria qualquer prejuízo ao sistema elétrico brasileiro discorda do ponto de vista do da certa querente ainda que não haja no momento presente disputa pelo acesso do mesmo ponto de conexão das usinas deve-se atentar para o fato de que os respectivos encargos que seriam pagos pelos acessantes a partir do início da vigência do custo passarão a ser redistribuídos e arcados pelos demais usuários do SIM ainda que a rede estivesse configurada na data original do início da execução para receber a energia desse empreendimento há portanto impactos em terceiros que não possuem qualquer relacionamento desculpa qualquer racionamento com não é relacionamento com os atrasos do cronograma de implantação da UFV Cacelândia de 1 a 6 ademais deferir o pleito de alteração no cronograma sem justificativo plausível além de ir na direção contrária ao desejado compromisso com a autorga poderia mascarar eventuais dificuldades de viabilização dos projetos prejudicando o acompanhamento da SFG na expansão futura do parque gerador essa situação é indesejada e ao ver do diretor já que pode ter rebatimento inclusive na operação e no planejamento setorial impacto da pandemia e crise energética na China chinesa na contratação de equipamentos e implantação de empreendimentos por fim as requerentes retomam a alegação de pleito original relacionado aos problemas na contratação de fornecedores e equipamento que na sua visão configura evento de caso fortuito e força maior e em sejam em reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação dos projetos na visão das empresas a análise das áreas técnicas não teria abordado questões essenciais para o reconhecimento de que a crise energética na China figura fugiria ao controle e à capacidade de gestão das recorrentes primeiramente destaca que as áreas técnicas avaliaram especificamente essa alegação por nota por meio da nota técnica 287 de 2022 ocasião na qual se posicionaram no sentido de que não haver elementos para comprovar o nexo causal entre o atraso de implantação das usinas e as questões relativas à contratação dos fornecedores além disso pontuam que concordo que a contratação do fornecimento de equipamento enquanto se alocada na matriz de risco do agente de geração e recai na alha originária do empreendedor dessa forma não possui elementos necessários para que seja caracterizado como evento excludente de responsabilidade esse entendimento tem sido ratificado pela diretoria colegiada em diversas oportunidades inclusive na decisão hora recorrida no voto do condutor do despacho 1410 esse tema também foi explorado pelo relator com o qual concordo integralmente as recorrentes afirmaram que não foram consideradas especificidades de sua contratação que teria se tornado inviável diante da crise energética na China e da alegada escassez de insumo se ancorando em cartas de fornecedores que teriam notificado ocorrentes de evento de caso fortuito e de forta maior nesse ponto é imprecisivo separar os contratos entre as partes no qual se enquadram os contratos das requerentes com os fornecedores do compromisso firmado com a administração pública no qual são respectivos autorgas e custos é preciso ter visto certos eventos ainda que possam ser inevitáveis não exclui responsabilidade do agente pois constitui risco inerente ao negócio praticado é o que se convencionou denominar de fortuito interno trata-se de evento que é imprevisível mas que se liga à atividade exercida no caso ao serviço público de energia elétrica a partir da implantação de empreendimento de geração autorizada são situações que apesar de incomuns deve ser prevista ou evitadas não eximindo de responsabilidade o agente eis que se inclui na sua esfera de atuação e negócio permite aqui inclusive ressaltar o cuidado e o compromisso da ANEL na avaliação para o conhecimento de estudante de responsabilidade pelo atraso de implantação de empreendimento ao deferir esse tipo de pleito a ANEL altera consubstancialmente a matriz de risco original deslocando para outrem a responsabilidade por arcar com essas consequências desse deferimento assim no cenário atual em que há excesso de oferta de geração em fase de pré-obras e implantação caracterizada pelo aumento expressivo de autorização emitidas ao mesmo tempo em que há necessidade de melhor alocação de recursos de transmissão essa redistribuição de risco entre os agentes do setor deve ser sempre precedida de criteriosa análise de existência de eventos de área extraordinária e necessário nexo causal entre o alegado evento excludente de responsabilidade e o atraso na implantação de empreendimentos além disso destaca que na recente manifestação das áreas técnicas da FFG e SCG pontuar o que conforme informação prestada via RAPEL na época da emissão da nota técnica 287 de 2028 até presente momento não houve avanço significativo no andamento dos projetos e que ainda restam indefinidas questões relativas a contratação de serviços e equipamentos ao equacionamento financeiro e comercialização de energia destaca-se inclusive que quando na nova controladora adquiriu os projetos os efeitos da pandemia e suas decorrências crise energética na China e dificuldade de fornecimento de equipamento já eram de conhecimento público assim entendo que ela deveria conhecer e assumir o risco decorrente do atraso da implantação dos projetos e do descumprimento da obrigação decorrente tanto para o respectivo autógrafo quanto ao custo de assinada portanto não vislumbra motivo que permita alteração esse entendimento já legitimado pela ANEL de que dificuldade com contratação de equipamento e serviços são da exclusiva responsabilidade dos autorgados e são inseridos na área ordinária de risco atribuídos ao produtor independente de energia assim eu passo direto ao dispositivo a partir de tais argumentação e do que consta no processo 48 500 29 21 29 22 29 23 29 24 29 25 e 29 26 todos de 2018 vota o diretor relator por conhecer e no mérito negar o provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Mercury Renewy participações S.A. Cacilândia solar participação S.A. em fácil despacho 1410 2022 que indeferiu o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso de implantação de usinas fotovotar com FVs Cacilândia de 1 a 6 localizados no município de Cacilândia no Mato Grosso do Sul e indeferiu o pedido de alteração dos cronogramas e implantação dessas usinas em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Mercury Renew participações e Cacilândia solar participações em face do despacho 1410 de 2022 que indeferiu o pedido de reconhecimento de excludente e responsabilidade pelo atraso na implantação das usinas fotovoltaicas Cacilândia 1 a 6 localizadas no município de Cacilândia estado de Mato Grosso do Sul e indeferiu o pedido de alteração dos cronogramas de implantação dessas usinas peço que o secretário geral informe se há mais algum processo para deliberação o item 24 é de relatoria do diretor Efraim mas ele foi retirado de pauta sendo assim declaro encerrada a 22ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL e desejo a todos uma boa noite E aí E aí Obrigado.